Da introdução à transição E eu queria trazer uma proposta Agora aqui que a gente está junto E essa proposta é a gente Parar um minutinho só Fechar um pouquinho os olhos Largar tudo que tem ao nosso redor Mesmo se tiver filho, criança, jantar Marido, cachorro, não tem problema Deixe eles aí Fecha um pouquinho os olhos E conecta com A ideia de que Ao falarmos hoje De como essa transição Iniciou Estamos implantando em cada Célula do nosso corpo A capacidade De iniciarmos A nossa própria transição De estimularmos o nosso grupo De transição que já iniciou Mesmo aqueles que imaginam Que nada da transição aconteceu No seu barro, podem ficar Absolutamente surpresos Ao deixar penetrar Um pouquinho desse espírito Do módulo da visão Que a Claudinha vai trazer Para a gente depois Mais adiante Porém Nesse minuto Fecha um pouquinho os olhos Apoie os pés no chão Desliga o celular Bota as palmas das mãos Para cima E deixa chegar em você Essa vibração Que a turminha do Transition E essa turma toda junto Está trazendo Através da inspiração criativa Cria 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 Em sânscrito quer dizer Ação Criação É dupla ação Cria e ação E a gente deixando penetrar Nos nossos corpos E traz agora a tua atenção Para a região do umbigo Percebe a região do umbigo Pode até passar a mão Um pouquinho acima do umbigo E um pouquinho abaixo Fazendo um círculo No sentido horário Em relação ao teu corpo A gente está ativando Nosso centro energético De poder de vontade O centro energético Que faz com que a gente Tenha o ímpeto De seguir adiante O ímpeto De buscar os nossos talentos E pôr em prática Aonde estivermos Com quem estivermos E agora traz as mãos E dá umas batidinhas Aqui no meio do peito Vamos estimular o timo Que é uma glândula Que auxilia A que a gente ative A nossa capacidade De expressão A nossa capacidade cardíaca Dá umas batidinhas Com a mão direita Talvez Ou com a mão esquerda E sente Deixa essa região Aqui aflorar Percebe a energia Que foi criada Na mão No peito Nesse chakra Aqui nesse centro energético Da região do umbigo Percebe o sorriso Ou talvez uma nova expressão Que vem no rosto No rosto O entusiasmo E agora a gente pode Abrir o olho de novo E tá mais presente Mais inteiro Mais criativo Dentro do processo Que tá por chegar Perfeito gente? Então a gente vai fazer Um check-in hoje Já eu já vou iniciar Meu compartilhamento De tela Com vocês O nosso Check-in hoje Já vai ser Introduzindo O nosso PowerPoint E deixa eu buscar Aqui a minha telinha Inicial E aí Deixa eu compartilhar Aqui tela Com vocês Como é que é mesmo? Isso aqui Eu boto a minha tela Inteira aqui Deixa eu ver Onde é que tá Isso, você tá no silencioso Amada Bota aí Pra você me lembrar Como é que você tá Eu boto aquela tela Poderosa assim Present Do lado do botãozinho Laranja Escrito share A gente tem a sua fotinha Em cima Na direita Agora não tá aparecendo Azar Tem uma fotinha sua Bem Na direita Achei É que tava em cima As fotinhas Tavam em cima dela Agora deu Presenta Agora estamos poderosos Agora estamos poderosos Isso aí, queridos Então a gente vai Hoje falar Da introdução Como que iniciou Todo esse movimento Como a gente se inspira Da forma que a gente Zayda, você entrou no mudo Volta um pouquinho Já saiu Já saiu Já saiu do mudo? Ô meu Deus do céu Vamos Perdi a tela aqui Voltando Voltando Tô nela Beleza? Tudo certinho aí? Então o que que a gente Vai fazer agora? A Aissa Ou a Angélica Não sei qual das duas Vai fazer esse Breakout Room Pra nós E nós vamos fazer O seguinte Check-in Qual o ingrediente Que me acompanha Hoje? A gente vai conversar Com mais duas Ou três pessoas E a gente vai ver Qual desses ingredientes Da transição Que a gente trabalhou Um pouquinho com isso Durante a semana Quem não trabalhou Tá aqui na tela Pra gente ver Será que hoje Eu tô tomate Eu tô cebola Eu tô abobrinha Eu tô alecrim Ou será que eu sou As mãos que carregam Essa bacia, né? Na verdade Querendo saber Será que hoje Eu venho com espírito De grupo saudável De grupo de visão De envolvimento Talvez com aquilo Que eu vivi no meu dia Então o que que eu trago Hoje Nesse momento Me sentindo parte Do movimento Hoje eu tô pronta Pra celebrar Que nem a A nossa querida Lara Que entrou Dizendo Gente, hoje eu tô Em espírito de celebração Então agora Eu até já sei Qual é a da Lara Mas pode ser Que ela escolha outro Tá bom? Então Dá uma olhadinha Nesse material Se conecta Com uma dessas Desses ingredientes Da transição E compartilha No teu grupo Assim que A salinha For criada Já estou quase Pronto Quantos minutos Aida? Acho que a gente Pode ter uns Dois minutinhos Aí, né? O que que você acha? Tá um tempo bom? Só pra ter aquele Aquecimento Cada um falar um pouquinho E depois no retorno Se alguém sentir De compartilhar Algo que foi interessante A gente faz Esse compartilhamento Uma pessoa Compartilha Deixa três Pra gente ter um minuto Cada um Então vamos de três Isso Vamos de três Depois a gente Diminui em alguma coisa Se precisar Beleza, Miriam Tá bom Tô quase lá Enquanto isso O pessoal vai aproveitando Eu mesmo vou ver aqui Qual é o que eu acho Que eu tô hoje Posso abrir os grupos? Sim Eu parei de compartilhar Falar um pouquinho Desses ingredientes A gente tem aqui Grupos saudáveis Visão Envolvimento Envolvendo toda a comunidade Redes e associação Colaborações Projetos práticos Inspirando outras pessoas Parte de um movimento Não tô falando mais Pro pessoal que chegou Por agora Que não participou Dos grupos O que que sente aí? Ai que delícia Agora quando isso acontece Vai pop up Todas as carinhas Vão aparecendo Eu queria ter Dois computadores Duas telas Que um eu vejo As carinhas E o outro eu faço A apresentação Porque fazer a apresentação Sem ver as carinhas É muito chato Mas aí você tá Aí você tá fazendo Esse papel De ir vendo as carinhas Aí e dizer O que rola Caso necessário E aí gente Quem gostaria De compartilhar O que que veio O que que foi interessante Talvez uma pessoa Por grupo Não precisam ser Todos os grupos Mas aqueles que quiserem Compartilhar Acho que o Márcio Levantou a mão Pode ser Márcio? Você tá no mute Márcio? Eu também não tô vendo Tá me escutando agora? Sim Maravilha então Bem Eu e as meninas A Alicia e a Elô Se não me engano O nome delas E Estamos muito motivados Cada um Com os projetos Cada um Mostrou o que tá fazendo Na sua comunidade Uma Desenvolvendo Uma horta Ali Que já tá Integrando Já tá aumentando A outra Na comunidade Que é Criar realmente Uma comunidade Como um todo Na área rural Onde ela tá Na área onde ela tá E eu Nessa Nessa motivação De criar uma nova cidade Né? Uau Meu Deus do céu É Nós estamos criando Uma nova cidade mesmo Já tem uma fundação Já tem um alicerce E Dessa cidade Já tá vindo Vários condomínios Sabe Que as ideias Serão com sua expertise E esses condomínios Se comunicam Uau Então a gente tá nessa fase Assim De De motivação mesmo E temos reuniões Semanais Onde a gente começa A tá conseguindo Já desenvolver Bastante Né? Então a gente quer A gente quer condensar isso Pra começar A integrar mais pessoas Porque as pessoas vão chegando E dizer O que é isso? Como é que funciona isso? Então a gente tem um Texto grande Mas a gente quer De estar condensando Para as pessoas Receberem Assim, sabe? E abraçar A ideia é isso Sim, sim E interessante Que olha só O que a gente Só nessa fala do Márcio O que a gente viu? A gente viu A gente viu A gente viu Grupo Saudável Associações A gente já viu Projetos práticos Parte de um movimento E pelo jeito Ele tá aqui celebrando Então os sete ingredientes Já estão aí Na fala do Márcio Que incrível Que incrível Quem mais, gente? Eu não vejo Todas as telas Ao mesmo tempo Mas quem levantar A mãozinha aí O primeiro que levantar A mãozinha Ou pode usar O microfone também Luiz levantou a mão Vamos lá, Luiz Então Aí o nosso grupo É lá com a Miriam Lá do Espírito Santo E a Priscila Que está em São Paulo E foi muito interessante Escutar Que nós três Estávamos escolhendo O mesmo princípio Então O princípio de rede Onde a Miriam Ela já faz um trabalho Nesse sentido Porque ela está interessada Em se juntar Com outras pessoas Que tenham Esse mesmo sentimento Que tenham Essa mesma intencionalidade De cocriar Esse processo De um novo sistema Uma nova forma De convivência Vivenciar Esse processo transitivo E que ela não tem Nenhuma organização Lá Que ela participe Exclusivamente Que se dedique Um pouco mais A isso Mas ela já Vivencia isso Na sua própria vida Formando rede E participando De várias organizações E a Priscila Ela Está Fazer uma pontuação Desculpa Uma pontuação Que eu participe Do Plantio Brasil Que é um grupo Que eu realmente Estou formalizada Dentro dele Mas fora isso Tem as outras coisas Que a gente acaba Abraçando e acolhendo Quem não conhece O Plantio Brasil Depois eu vou Divulgar com vocês De algum modo Aí Tá bom Sim Sim E aí temos E aí temos A Priscila Que ela está em São Paulo E que ela está Assim Buscando Uma forma De participar Desse processo transitivo E buscando Como se organiza O processo de vida dela Inclusive de vir Para a granja E ela se identifica Com essa região E quer contribuir Com esse processo E ela acredita Que para isso Também O principal O princípio E ingrediente Porque no mesmo tempo Que é um princípio E um ingrediente Da proposta Do movimento transitivo De formar redes De participar Junto com redes E outras organizações E outros movimentos Para que esse processo Se fortaleça E aí eu fico muito Tocado Porque a gente Cai no mesmo grupo E no que eu escrevi Como proposta Também era isso mesmo Embora Nós aqui na Granja Viana Tenhamos já Essa ação E essa atividade Sendo promovida E temos integrações Com outros grupos E já trazemos isso Em um espírito Da transição Do movimento Da Granja Mas eu acredito Que ainda poderia ser mais Que ainda poderia se pensar E construir Más ações Más atividades E trabalhar um pouco Mais intensamente Nessa direção Porque isso me parece Um ponto fundamental Para permitir Fechou o seu som Luiz Isso Voltou Voltou Para permitir Para permitir Que isso que vivimos Como Como ação Como intenção Do movimento Transitivo Seja potencializado Seja potencializado Seja que nós conseguiríamos Potenciar a nossa ação Como movimento transitivo Quando Trabalhemos Mais intensamente Nessa construção De redes Com outras organizações Que já acontecem Mas que Poderíamos pensar Como incrementar isso Excelente Luiz E já fica aqui A dica para todo mundo Que um dos nossos módulos É Redes e parcerias Network Então Fiquem atentos Eu não tenho aqui de cabeça Qual é o número do módulo Se alguém souber aí Das meninas Pode falar Mas Daqui para frente Um dos módulos Vai ser esse Então a gente vai Se aquecer Muito nesse aspecto Então aproveita A turminha Que estava com o Luiz Que tem Esse princípio aí Latente Para Vim Se aquecer Nesse dia Desse módulo Tá bom? Quem mais Alguém mais Quer falar Gente Que sente Assim Que tem algo Que queira trazer Para esse nosso Check-in Compartilhado Posso? Sim Boa noite Todo mundo Nossa Meu grupo Foi assim Muito rápido Também é bom As três levantaram Que estão No mesmo ponto Da visão Que estão projetando Olhando para o Para a questão da cidade Em si Local Eu levantei um ponto Que é o ponto Do grupo Quais grupos Eu quero participar E hoje Comentei que eu Fiz uma postagem Agora há pouco Antes de entrar aqui De roda presa Às vezes Eles encontram a roda presa Dentro do grupo E as coisas Não fluem Porque eles querem Controlar Entende? Então é um processo De desconstrução Muito forte E elas também Se colocaram a observar isso Quais grupos A gente tem que escolher Para se expandir Com mais velocidade Sim Isso é muito interessante Isso tem a ver também Com a parte final Do refletir Do rever Tudo que está acontecendo De pensar Como é que se dá Esses envolvimentos Para que isso possa acontecer E fluir De alguma maneira Gratidão Derola Mais alguém Gente Querendo compartilhar Senão a gente Já parte Para o nosso Para a nossa agenda Para falar um pouquinho Da nossa agenda Dole uma Dole duas Então Vamos lá Eu vou iniciar Aqui o compartilhamento De tela Para que a gente Possa já Entrar Nesse Movimento Deixa eu sair daqui E a gente vai Ir para o próximo Espaço aqui Olhando um pouquinho O que é que vai estar Acontecendo Nessa Nessa nossa noite Rapidamente Nessa agenda Então a gente vai Começar a falar De introdução A transição Contando um pouquinho Da história A gente vai Fazer uma rodadinha De bate-papo Falando de como Que foi o exercício Que a gente Propôs O nosso exercício Que falava Sobre Que princípio Falta explorar No meu bairro Ou que princípio Eu gostaria De incluir Ou que ingrediente Eu gostaria De incluir Na transição Então a gente Vai abrir Para uma roda Rápida De um bate-papo Para a gente Não ficar Naquela monotonia Do PowerPoint E depois A gente vai ter Um exercício Interessante Depois vocês vão Ver o que é A gente volta Para ele Faz um intervalinho Volta para o PowerPoint E no final E no final O nosso fechamento Vai ser também Um exercício Bem interessante Tá bom? Então Vamos ver aqui Essa primeiro slide Que eu tenho aqui Da Do princípio Do movimento Transition Towns Eu queria contar Uma história Para vocês Que Quando eu Conheci pela primeira vez O movimento Eu estava No lançamento Do Guy Education Oficial 2000 Não, desculpa 2008 Estava vindo De uma reunião Na Islândia Do Educação Gaia E Ouvi falar Através da Meiste Do Educação Gaia Ouvimos falar Do Transição Como sendo Um grande complemento Do Educação Gaia Desse programa De sustentabilidade Chamada Educação Gaia E É como se Me desse Um despertar Pessoal Porque eu percebi Que Faltava alguma coisa Ligada A ação A ação Em qualquer lugar Aonde estivermos Não só dentro Das comunidades Mas aonde a gente estivesse Mas como é que a gente inicia Como é que a gente faz isso Agora que eu Fiz 140 horas Do Educação Gaia Como é que eu inicio E eu fiquei muito inspirada Voltei Aquela noite Chegamos E aí eu estava De jet lag Sem dormir Por conta de horário E não deu outra Eu fui pesquisar Sobre o Transition Towns E eu fiquei Acho que umas 48 horas Sem dormir Porque a minha cabeça Expandiu que nem A kombucha Da Issa O simplesmente Kombucha A minha cabeça Ficou assim Cheia de anteninha Para tudo quanto era lado E veio aquela inspiração enorme E eu falei Gente, isso é o futuro do mundo Isso é o futuro do mundo Somado ao Gaia E a tudo mais E na verdade A gente deve Tudo isso A uma semente Que foi plantada Nessa pessoa Que aparece Nessa fotinho Que é O Rob Hopkins E que lá Numa cidadezinha Da Irlanda Onde ele morava Quinceu Ele estava dando Um curso de permacultura Imagino que todos Conheçam um pouquinho O que é Um curso de permacultura Ou seja A gente poder olhar Sistemicamente Aos processos De sustentabilidade Principalmente Aqueles que vêm Da terra Terra e natureza Nos ensinando Alguma coisa Sobre o nosso Futuro E sobre o nosso Estado atual E como nós podemos Transformar esse Estado E o Rob Junto com esse Projeto de permacultura Com essa turma De permacultura Decidiram Ah, se a gente Vai fazer um projeto Vamos fazer um projeto Real Vamos fazer um projeto Na cidade E criaram Esse plano De energia Descendente Para a cidade De Kinsale Isso foi lá 2005 Exatamente Acho que nessa Mesma época Que a gente estava Lançando o Gaia aqui E mostraram Para a cidade A cidade Achou interessante E ao sentar Até vou tirar Que tem uma fotinho Que está Ah, a fotinho Está escondido Não, é no próximo slide Isso aconteceu Aqui tem Essas fotinhos Eu nem sei se Essas fotinhos Aqui junto dele É Kinsale Ou é Totnes Mas eu acho Que é Kinsale Nesse mesmo tempo Estava muito Sendo fomentado Todos esses movimentos Deixa eu tirar Aqui essas imagens Do meu Cadê minha flechinha Diminuir Aqui A gente estava Falando muito Da questão Estava muito forte O contexto Da transição O fim Ou a proximidade Da escassez Do petróleo Então A gente falando Desse colapso Do sonho americano Que depende Praticamente Da revolução industrial Que depende Basicamente Do petróleo E aí então Essa cidadezinha Se transformou Numa grande Inspiração E essa inspiração Aconteceu Estou vendo aqui Como é que eu mudo Porque está Eu não estou conseguindo Mudar pela flechinha Deixa eu ver Gente Como é que eu faço Agora sim Vocês vão tendo Um pouquinho de paciência Comigo aqui Eu achava que eu mudava Com a flechinha Mas aqui No apresentador Eu acho que não consegue Mudar com a flechinha Não Vamos lá Então o que a gente tem aqui A gente tem Essa turminha Que se reuniu Para tomar um café Inicialmente Rod E Naresh Esses dois criadores E sentados Numa mesa De bar Conversando Um com o outro Pensaram Será que não seria legal A gente transformar o mundo O que seria Se a gente pudesse fazer Alguma coisa por isso A nível global E aí foram brincando Foram desenhando E esse é o desenho Verdadeiro Real Que foi acontecendo O que é que se faz Para começar Um Transition Towns Training Cidades em transição Como que isso acontece E desse café Eu botei essa fotinho Nasce uma semente Abrotada E essa semente Já começa A se espalhar E aí Ela acontece Que ela cria-se Nessa cidade Chamada Totnes A gente teve o prazer De estar lá Fazendo algumas visitas Eu me lembro Subindo nessa ruazinha Aqui E imaginando Que essa cidade Foi o florescer De um movimento Que depois se espalhou Pelo mundo A Sophie Que era na época A esposa do Naresh Ela vem mais tarde Para trazer esse toque feminino Ao movimento Cidades em transição Que inicia com o primeiro movimento Que é Transition Totnes Que é essa cidade Lá na Inglaterra E ela vem com essa Com esse olhar Tanto de psicoterapeuta De eco-psicoterapeuta Educadora Mas também trazendo Esse olhar Da necessidade Da transição interna Então é muito importante Que a gente já comece O nosso movimento De transição Sabendo que a gente Não precisa esperar Que uma Sophie Apareça nas nossas vidas Mas que a gente saiba Que ela é Esse ser Que nos traz Para essa Para essa força Tá? Desse inner transition Gente, desculpa Mas eu O negócio Tá um pouquinho mais difícil Aqui De girar aqui Bom E aí então O que que acontece? A gente tem um mapa Que nos mostra Que é um movimento De comunidades Que se une para sonhar E recriar o mundo Que ele acontece Massivamente Em alguns países Normalmente até Países mais desenvolvidos Ou seja Ele tem uma veia De um movimento Digamos De classe média Mas ele não Necessariamente Precisa acontecer Dessa forma E o Brasil É um desses Grandes exemplos De trazer Essa possibilidade De se fazer Uma transição Num bairro De classe média Média Classe média alta Classe média baixa Ou qualquer título Que a gente queira dar Para isso Mas ali nesse mapinha Vocês podem ver Como é que se concentram Essas iniciativas E o Transition Network Então é essa Essa organização Que implanta Não só A possibilidade De unir Pessoas Com esse interesse Desse incentivo Essa inspiração Essa garra E eu botei aqui Essa foto De todo mundo Sorrindo aqui Do pessoal Do Transição Brasília Porque Brasília é uma transição Que assim como Granja Viana Inspira o Brasil Enormemente E é esse Espírito de conexão É esse espírito De mundo novo De força De possibilidades É que fez Com que o Transition Network Se espalhasse pelo mundo Por outro lado É essa capacidade Do Transition Network Expor Sem lideranças Hierárquicas Essa possibilidade De que isso Acontecesse De forma horizontal Então o Transition Network É uma organização Extremamente Organizada Extremamente Engajada Porém Espalhando Conhecimento Possibilidades De uma forma Não linear E de uma forma Não hierárquica Para que Dessa mesma forma Isso já é um dos ingredientes Ou um dos princípios Do Transição Ele possa acontecer Para todos Né? Deixa eu ver aqui E aí então Ele começa a acontecer Nossa Quando eu largo O meu dedinho Ele volta Que coisa doida Que que tá Essa sensibilidade E eu não sei Por que que ele não vai Pela minha Ele não vai Pela minha flechinha Eu posso A não ser Que eu tire Aqui o apresentador Vamos ver se ficou Ficou E aí a gente Começa a ver O que começou A acontecer no mundo Então logo depois Usando a minha trajetória Aqui como inspiração Logo depois Que eu fiquei sabendo Então desse movimento Eu soube que ia ter Um treinamento Nos Estados Unidos Eu tava morando Nos Estados Unidos Naquele momento E eu me engajei Com a turminha Que é essa turminha Que tá aqui embaixo Né? Alguns deles Pra um treinamento De treinadores E foi assim Um processo Que iniciou E não parou mais E hoje Os Estados Unidos Tem 171 Iniciativas Oficiais Ativas Atuando Organizadas Com hubs Fora Aquelas que não Se consideram Oficiais E que estão Mescladas Em todo o processo Aqui Só pra gente Mostrar a criatividade E as diferenças Porto Alegre Em transição Que é da onde Eu nasci Eu venho De Porto Alegre Não conheço Muito da transição Porto Alegre Acho que o pessoal Do Brasil Antes de eu chegar De volta ao Brasil Se engajou mais Mas foi um dos Primeiros movimentos Uma das primeiras Cidades A se envolver Com o movimento Depois desse movimento Ele foi se espalhando De formas variadas Por exemplo Transição Das ruas Street Street transition Transition In street E foi uma coisa Que a gente presenciou Quando a gente foi A Tottenham Para um dos encontros Então A gente percebeu As pessoas se reunindo Em ruas E oficializando Esse processo Então Colocando painéis solares Então se um colocava Painéis solares Então vamos ver Como é que é Todas as casas Ou a maioria das casas Da rua Poderem colocar Painéis solares Vamos ver Como é que nós Engajamos As nossas hortas Nos nossos jardins E assim foi indo Depois foi se criando As redes de transição Eu não sei se a Isa Quer falar um pouquinho Como é que foi acontecendo Essa formatação Alguma palavra Que você quer trazer Nesse sentido De repente Os líderes dos países Foram se encontrando O hub Foi acontecendo Quer trazer alguma palavra Para a gente Isa De inspiração Com certeza Com certeza O movimento Ele evoluiu Muito rapidamente Pelo mundo todo E foi até uma surpresa Para as pessoas Da Inglaterra Que estavam criando Né Esse movimento Então a primeira conferência Que eu participei Foi em Milton Abbott A gente chegou lá E apresentou Perguntando Ávida Para perguntar Como é que se fazia A transição E na verdade A gente já estava fazendo E não sabia Na segunda conferência Que foi na conferência De Liverpool Iniciou então Você tinha tanta gente De tantos lugares do mundo Japão Espanha Itália Portugal Que teve Aquele momento De a gente precisa Se encontrar Como país Para falar Sobre a transição Para trocar E compartilhar Sobre esse movimento Então em Liverpool Nasce a primeira semente Da possibilidade De a gente ter Hubs que representassem Os países Países que já tivessem Iniciativas o suficiente E pessoas também Que quisessem representar Seus países Nos encontros internacionais E aí nasce O primeiro encontro Dos hubs Que foi na conferência De Londres Em 2012 Foi a primeira reunião Feita Com participantes Do mundo todo Onde a gente Inicia então Essa 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 costura Dessa rede internacional Que tem como objetivo Compartilhar E dar suporte Ao movimento No mundo todo E a importância Aliás Esse slide Já mostra aí A importância Da 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 Inspiração Desses encontros Então Ao mesmo tempo Que a gente olha Isso no nível Macro A gente também Olha no nível Micro A importância De eu me reunir Com grupos De pessoas Com pensamentos Alinhados Com pensamentos Afins Então Isso traz Uma força Isso traz um poder E um reconhecimento Uma percepção De que isso já está pronto No mundo Ele está Pipocando no mundo Mas a gente Vai se encontrar Vai ao encontro Para que isso possa Acontecer E que possa Se realizar E aí A gente tem Um pouquinho Aqui Desses princípios Da transição Que fala De Respeitar os recursos Isso tudo estava No material Que vocês devem ter Dado uma olhada Mas para quem Não conseguiu Dar essa olhada Como é que a gente Inicia um movimento Que respeita Os recursos Que nós temos E que cria Essa resiliência Como é que nós Promovemos Inclusão E justiça social Inclusive Eu quero usar Esse teminho Aqui só para contar Uma história Que eu sempre conto Que eu acho Muito interessante Quando eu trouxe Então o movimento De transição Para o meu bairro Nos Estados Unidos Para a cidade Para o bairro A gente fez um encontro De pessoas que estavam Ligadas com o movimento Da sustentabilidade Envolvidas com Interesses em ecovilas E eu comecei a falar Do transição E mostrar E mostrar Todas essas possibilidades Todos esses conceitos E falando dos encontros E dos grupos E do grupo iniciador E uma pessoa Ficou quieta Num canto Não se mexia Daqui a pouco Essa pessoa levantou E falou assim Olha gente Eu quero dizer Que eu não posso Fazer parte Desse processo Da transição E a gente perguntou Ué, mas por quê? Ela disse Porque o que eu gosto É de criar galinha Eu não gosto de ir à reunião Eu não gosto De me envolver Com grupos Eu não gosto De ir Fazer passeata Liderança Eu gosto de ficar quieta Criando as minhas galinhas E a gente falou Que ótimo Que ótimo Que você faz isso Porque nós Precisamos Que as pontas Aconteçam Então alguém Algum grupo Que vai cuidar Da alimentação Saudável Vai precisar De quem tem As suas galinhas livres Com seus alvos orgânicos E aí Todos São parte Então quando a gente Fala de justiça social A gente não está falando Só de justiça De raça De cor De gênero Mas a gente está falando Também De possibilidades De que todos Participem Para que todos Possam entrar Desse campo E isso é uma coisa Bem importante Da gente saber Sobre transição Para participar Do transição A gente não tem Que fazer esse treinamento Que a gente está fazendo Aqui agora Esse treinamento É uma inspiração Uma Um conjunto De ferramentas Para que Aqueles que são Facilitadores Que querem ser Facilitadores Do movimento Fomentadores Mais do que facilitadores Eles possam ter Ferramentas De inspiração E de ação Mas se essa pessoa Que cria a galinha Quer fazer parte Do transição E não sabe Nenhum conceito Ela não sabe Quais são os princípios Não sabe Quais são os ingredientes Não importa Ela é parte E ela faz parte Então isso é muito importante Colocar nas comunidades De vocês Essa informação Porque muita gente Fica achando Que só pode participar Da transição Quem participou Do treinamento Ou entende O que significa Então a gente está falando Aqui com quantas pessoas Estamos aí no grupo Alguém pode dar uma olhadinha Aí pra mim Quantos estamos Trinta e alguma coisa Em torno de trinta Né? Ou vinte e sete pessoas Trinta Trinta e duas Trinta e duas Trinta e duas Trinta e duas Então o que que Beleza Então era isso que eu queria Esse número é o número perfeito Né? O número das nossas Vértebras do corpo O número da idade de Cristo Trinta e três Exponenciais De empoderamento Para criar movimentos De transição E é isso que a gente Está criando aqui Né? Falamos De adotarmos Subsidiariedade Né? Que algumas pessoas Não sabem o que é Eu mesma custei a entender E que talvez aí Você possa falar um pouquinho Nesse momento Que teve uma pessoa Que escreveu lá Eu não sei bem O que que é Subsidiariedade E que essa capacidade De que a gente Não precisa de uma Liderança única O grupo inteiro Se move Dentro do seu fluxo Dentro de lideranças Compartilhadas Dentro de um movimento Onde ele achar Mais importante Às vezes tem um grupo Que inicia Se encontrando num café Não tem nem onde Se encontrar E já está desenvolvendo grupos Outros têm um espaço Que alguém Uma ação comunitária Um espaço comunitário No seu bairro E ali a coisa Começa a acontecer De uma outra forma Completamente diferente Então é um É a sopa do momento Tá? Me expressei bem isso Diga aí E a subsidiariedade Também fala De você tomar As decisões Num nível apropriado É quando o grupo Sente Aonde está Essa tomada De decisão Que ela vai ser Mais bem Tomada Mais bem Baseada Ela vai ter mais base Então fala também Sobre isso Da gente saber Exatamente Onde está o melhor Do grupo E nesse E nessa Nesse círculo Você toma a sua decisão Certo E por isso Muito específico De cada grupo Muito específico De cada De entender Cada Cada iniciativa Ser parte Ser parte de uma rede Experimental De aprendizagem Óbvio Ou seja Tem muito Para se aprender Para trocar A gente fazia isso Nos Estados Unidos A gente fazia Grupos de aprendizagem Dentro do supermercado Para promover O movimento De transição Onde as pessoas Aprendiam a fazer pão Aprendiam a Afiar ferramenta Ou aprendiam a Trocar Sobre conceitos De permacultura E fazia isso Tudo dentro De um supermercado Colaborando E buscando Sinergias Essa já era Uma ideia Usando isso Como exemplo A gente ir buscar Sinergias Com os produtores Orgânicos Sinergia com aqueles Até que nem tem A ver com sustentabilidade Mas que de repente Estão esperando Uma forma De se engajar Com essa sustentabilidade Criando visão positiva Olhando sempre Para esse futuro Que a gente quer criar Nunca deixando É formiguinha Outro dia Eu estava Num trabalho Espiritual No meio da floresta Tinha assim Um caminho De 20 centímetros De formigas Enormes Carregando folhas Durante o dia inteiro Elas ficaram Passando por ali As formigas A visão delas É tão positiva Que eu ficava olhando E via que tinha um galho Assim no meio Elas não Interrompem o seu processo Por causa desse galho Elas sobem Uma vem na contramão Nenhuma fala Ai que saco Essa pessoa Me interrompeu O meu caminho Elas tem uma visão Tão positiva Que elas estão Focadas naquilo Que elas tem que fazer E pra onde elas estão indo Então isso é super importante Então ser criativo Ser lúdico Ser aberto Né? E aqui É delicado O negócio aqui Que eu tô tocando Né? O que que a gente Precisa fazer Pra manter Tudo isso vivo? O que que é a base De tudo isso? E eu pedi Que algumas pessoas Não sei se alguns De vocês viram Esse vídeo De um dos meus Grandes gurus Né? Eu chamo ele De um grande guru Um dos maiores filósofos Da atualidade No mundo Ainda graças a Deus Vivo Satish Kumar Que eu conheci Sobre ele Lá quando estava Em Finn E ele Um dos criadores Co-criador Do Schumacher School Dessas fontes De riquezas De informação Que eu chamo De o eu superior Da universidade Né? Aquele que se permite Ir além Né? Que ele não é Aquele que Retrocede o processo Ou aquele que Empaca o processo Mas são aquelas visões De um futuro possível E o Satish Fala o seguinte Né? Embora tenha Várias formas De ler isso Sobre cabeça Coração e mãos Mas ele fala Não faça nada Com a cabeça Nem com o coração Se as suas mãos Não estiverem Inicialmente ocupadas Cuidando da terra Cuidando do aqui agora Entendendo O que acontece Ao teu redor E botando mão na massa Né? Então com as mãos Nós transformamos A nossa visão A nossa ideia De realidade Porque nós criamos Projetos realizáveis Porém Me chamou a atenção No vídeo dele Que ele fala Começa pelas mãos Que é o oposto Do que faz A nossa educação atual A educação atual Vai lá na cabeça Enche de coisa na cabeça Aí logo que você sai Você tem que trabalhar O seu coração Pra você poder Se unir com o coletivo Pra poder usar as mãos E o Satish fala Usa as mãos Ao usar as mãos A tua mente Já vai estar sendo aberta E o teu coração Naturalmente vai estar Num processo compassivo Porque esse coração Vai estar Em comunhão Com a natureza Então muito importante Da gente poder Sentir Perceber Essa força De usar De usar a inteligência A capacidade As conexões As nossas redes Na verdade As redes São nada mais Do que a expansão Da nossa consciência A forma física Da nossa consciência Trabalhando com A palavra Que eu acho Que está mais na moda Hoje em dia Espero Sinto que sim Então se a gente Quiser estar na moda É empatia Trabalhando com compaixão Valorizando todos os aspectos Internos E as necessidades Das relações sociais No trabalho que fazemos E colocando Nossas mãos na massa E aí a gente vai falar Um pouquinho Agora eu vou parar De compartilhar A tela aqui E antes de eu parar De compartilhar Eu só vou colocar Nossos exercícios Vamos fazer uma rodada De comentário Abrir os nossos microfones A gente pode falar Do que a gente quiser Pode falar um pouquinho Dessas questões Que eu trouxe Ou vamos falar um pouco Inspirados Naquilo que a gente Explorou No nosso exercício Durante a semana Então O que que Falta explorar No meu bairro O que que eu sinto Que falta no meu bairro E vamos trazer isso Porque às vezes Uma pessoa Levanta uma questão A outra tem uma resposta Vamos usar Um tempinho Deixa eu ver aqui Como é que nós estamos De tempo Olha a gente está Cravadinho no tempo Legal Então dá pra gente Iniciar essa rodada E eu acho que a gente Pode ter aí Uma rodada De uns Dez minutinhos E a gente já faz O nosso intervalo Talvez cinco Dez Vamos ver como é que está O fogo Do interesse Da discussão Aqui Tá bom Vamos lá Quem sente de Abrir aí uma palavra Trocar uma ideia Eu vou colocar no chat Essas 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 palavras Aqui Quais os princípios Que falta explorar No seu bairro Na sua transição Ou O que que Você gostaria De acrescentar Com o princípio Algum princípio seu Algum valor E que você pode até Colocar na tua própria Transição Ou inspirar O próprio Transition Network Mas O que fomenta O que que veio Durante essa semana Pra quem Pra quem fez as práticas O que que surgiu Miriam Tá com o dedinho levantado Não sei se mais alguém Mas tô vendo a Miriam Aqui Vai lá Miriam Que a Oli também pediu Pra falar No chat aqui Depois a gente abre pra ela Beleza Vai me ajudando aí Angélica É isso aí Oi gente Eu gosto bastante De falar Mas vou falar Bem rapidinho Eu vou falar assim Nem a nível de Comunidade Não Acho que é a nível De sociedade Mesmo Essa parte Do promovermos A inclusão E a justiça social É uma questão Muito difícil Num sistema Tão voltado A egocentrismo E tal Vou só compartilhar Com vocês Eu Trabalho numa universidade De distância E fui convidada A dar uma palestra Referente à educação ambiental Pra qualquer aluno Do Brasil Que quisesse assistir E tal Eu tive 600 alunos Lá me assistindo E na hora Que eu fui jogar o foco Na parte Social Da educação ambiental Eu tive uma explosão De questionamentos Falando por que Que eu estava colocando Gay Mulher E preto Dentro de sustentabilidade E meio ambiente Porque isso é conceito De esquerda Ali Eu vi que É muito mais grave Do que a gente imagina Porque como é que se pode conceber Um cidadão universitário Que se diz Comente em expansão Ainda acreditar Que sustentabilidade A gente só quer dizer respeito A parte ecológica E que você Tratar Toda Toda essa Máquina Que é o planeta E tudo que está dentro dela É questão política Partidária Esquerdista E etc Então eu acho que Essa parte Porque as pessoas Acham que são justas Acham que são corretas Mas elas Estão meio cegas Dentro do conceito Do que é E do que não é Tipo a história Do Eu não tenho nada Contra gay Mas eu acho que A gente deveria Se beijar em físico Então acho que Essa é uma prática Que eu gostaria mais De implementar Assim De implantar Dentro Da minha comunidade Que eu pelo menos Sinto Só antes de passar Para a próxima pessoa Só dizer assim Que usando esse exemplo É um tópico Aquecido no mundo Atualmente É um tópico Extremamente importante Dentro da mandala Do Gaia Dentro do aspecto social Existe Embracing diversity Abraçando a diversidade A gente tem que saber Que diversidade Ela tem um grau E um nível Que varia Para algumas pessoas Algumas vão ter Um tipo de aceitação Outras vão ter Outro tipo de aceitação E a gente vai encontrar Muito nesse movimento Da transição Pessoas que pensam diferente Que isso não seja Uma barreira Que isso seja Como é que o Rob fala Ao invés Entrou aí algum som diferenciado Ao invés de What if Instead of Why Why this Então Em vez de que pena E se E se E se fosse isso E se fosse aquilo Então A gente pensar Focar não naquilo Que está acontecendo E que nos impede Mas que a gente use Da força do transition Alguém quer trazer Mais alguma coisa Ou talvez a próxima pessoa Que vai falar também Antes do Mauro Que está de dedinho levantado A Angélica Identificou alguém E depois o Mauro Bom, essa semana Eu fiquei olhando os materiais E eu fiquei um pouco Também pensando nas coisas que aconteceram No segundo módulo E eu fiquei nessa coisa assim Tá, eu vou conhecer a minha comunidade Porque eu não conheço Não sei quem está ao meu redor Fiquei nessas E aí eu percebi Que Em dado momento Eu estava muito ansiosa Para conhecer as pessoas E eu podia só parar E olhar E É muito interessante Porque a gente tem A ideia que Parar e observar Significa fazer nada Mas Muitas coisas Foram me atravessando Eu tenho um telhado aqui Eu fiquei observando A vista E eu comecei a reparar Nas coisas Que eu nunca tinha reparado Eu comecei a tentar reparar O quanto de árvore Eu conseguia ver E que tinha sim Algumas ali Em resiliência Então essa coisa Resiliência também Ficou muito na minha cabeça É Eu não consegui colocar Só uma coisa Que Que tivesse Mais faltando aqui Porque eu acho Que todas Todas estão Né Um pouco Acho que em São Paulo Isso Acontece bastante Mas Eu Eu coloquei um pouco Essa questão Dos recursos Da resiliência Porque foi o que mais Pipocou para mim Essa semana E É interessante O quanto Quando a gente Se deixa ficar aberto Algumas coisas Começam a Atravessar Gente Então Eu De repente Teve um amigo Falando De De um trabalho Que ele estava fazendo Com telhados Verdes E eu olhei para a minha casa Já pensei assim Nossa Essa casa Que eu vejo Há anos De repente Ela pode ser transformada Em mais uma coisa E aí Eu virei para a minha mãe Eu estava morrendo de medo De sugerir para ela Quebrar um pouco Do Do chão Para a gente ter mais terra E para a gente plantar mais Eu achei que ela ia achar isso besteira E ela pensou Pode ser filha Vai demorar um tempo Mas a gente pode fazer E E eu fiquei muito feliz Eu fiquei muito feliz Porque Isso para mim Já foi uma mudança É Por mais que a gente ainda Não tenha quebrado o chão A gente Poder ter essa abertura Né E eu acho que As coisas podem Caminhar um pouco assim E eu me sinto muito esperançosa Por essa experiência Dessa semana Uau Mudança na zona zero Né Como fala a permacultura Onde eu estou A minha casa O meu espaço Ali Mauro Acho que foi você Que levantou a mão Né Mauro Foi eu Estão me ouvindo? Sim Então É Tem um tema Que é da minha vida Eu tenho um filho autista E Eu tenho uma Eu tenho uma coisa Que eu me considero Até bem vitorioso Porque eu não dou remédio Psiquiátrico Né Para o meu filho Uau Ele só Ele só toma Homeopatia É E Mas eu tenho uma coisa Dentro de mim Que assim Eu acho que eles Têm uma importância Muito grande Na transição Porque são eles Que Ele É assim Quem convive com autista Entende que Eles não Eles não entendem Tudo que é Todo esse nosso lado ruim Esse nosso lado perverso É um universo Que não faz parte Da vida do autista É O problema Para o autista É É o nosso mal estar Que advém Dessa perversidade Que advém Então É Eu tenho Assim Muita esperança De que Essa Essa Como é que se diz Essa exigência Que eles trazem Para a nossa vida De aperfeiçoamento Pessoal E ambiental É uma coisa Que vai ser muito Importante Para a transição E esse debate É um debate Que me interessa Porque eu acho Que Essa angústia Que é travestida De De Violência E atos De explosões Violentas Como única Forma de falar Esse mundo Está tudo errado Para mim Para mim Ele não serve Você quer Que eu siga Um exemplo E faça Coisas Dentro de um Universo Que não me pertence Então É uma briga Tanto pessoal Eu acho Que faz parte Da transição A gente Oferecer Muito mais Liberdade Para os Autistas E isso Significa Muitas vezes E de Contra Tudo isso Que Neguinho Prega Assim Mesmo na alta roda Com remédios E Mil terapias E Eu quero Iniciar Esse debate Aqui na transição É isso Sim Que delícia Que delícia De assunto Eu falo Que os autistas São seres Do futuro Que caíram Um pouquinho Antes Na terra E que estão Aqui nos ensinando Total E que a gente Precisa ter O maior cuidado Com eles E a maior atenção Porque eles Estão nos mostrando Aquilo que não Funciona Para nós Então que bênção Que vitória Que vitória Mauro Isso que você Está trazendo E esses tópicos Se a gente Não der continuidade A assuntos Que cada um Está trazendo Agora aqui Tragam Porque as pessoas Já vão reconhecendo Quem é quem Em cada tópico Para depois fazer Essas Networks Mais diretamente Tá gente Eu tenho aqui Que o próximo Que colocou O nome Foi o Luiz Depois o Chuck E depois a Mônica Eu só queria Trazer uma Complementação A isso Que a tua fala Eu considero Que pode ser Um conceito Interesante E você Traz esta Questão Dos impedimentos E como nós Relacionarmos Com os impedimentos E que ao relacionarmos Com os impedimentos Podem ser processos Que nos ajudam A crescer E elevar E quando Olhamos Para o impedimento Um pouco Nesse sentido Da palavra Onde esse É um processo Interno São os processos Que internalizamos E o pedimento É o que se pede Internamente Aquilo que eu Observo Como impedimento No mundo Aquilo que eu Observo Como impedimento Na vida É o pedido Interno De ir de encontro A isso Isso é um pedido É um pedido O que eu Observo Como impedimento É o pedido Que a vida Está fazendo Para eu Poder me aproximar E fazer As transformações Necessárias É isso Beleza Luiz Eu adoro Esse jogo De palavras Que diz tudo Perfeito Perfeito Amado Chuck Eu queria falar Que essa coisa De a gente Trazer sobre Os bairros Olhar Sobre os bairros É bem interessante Porque Ela nos evoca O alcance Da nossa mão Então acho Que isso tem Me motivado Bastante Porque quando A gente vai Olhar Para o mundo A gente Se vê Muito impotente Eu acho Que isso Inclusive É um pouco Da metodologia Da estagnação Que está Um pouco Implícita Porque as cidades São desenhadas Para a gente Se sentir pequeno Por exemplo Quando eu fui em São Paulo Pela primeira vez Eu passei um mês Lá para conhecer Um pouco do grafite E aí eu entendi Por que surgiu Tanta cicatriz Na cidade Com o bicho Com a arte urbana Porque as pessoas Queriam existir Numa cidade Numa cidade Que se impõe Então Receber esse movimento Dos bairros Eu acho que é Retomar duas coisas Uma que é O alcance da mão E também O alcance Dos nossos corações Então É impressionante Como A gente fala De comunidades A gente tem Uma sensação De insegurança Na cidade Mas Eu até brinco Por exemplo Eu moro num bairro Que há um tempo Tem um período Que estava sendo Achado como violento E eu dizia Eu estou indo para casa Os caras diziam Cara você não vai Uma hora desce Eu falei Ah os vagabundos Lá eu conheço tudo Aí eu falei Os caras Todo mundo Que está ali Dando medo Jovem bola Comigo Se brincar Eu dei até Algum cascudo Em algum deles Então Essa sensação Também A gente Se reconectar Com o coração A partir Desses afetos Então acho que Quando penso nos bairros Eu penso muito nisso E a pandemia Colocou a gente Nessa relação Eu lembrei Que eu trabalho Involuntariamente Num trabalho voluntário Eu sou mesário Nas eleições E eu nunca tive Coragem de sair Porque era a única chance Que eu voltava para o bairro E via todo mundo Então eu estava lá A serviço Mesmo num trabalho chato Que eu até estava Mas eu me sentia bem De poder Cumprimentar praticamente O bairro inteiro Dentro Dessa fila Então enfim Esse processo agora Me colocou nisso Nós já solicitamos A vizinha Que tem um terreno Que ela demoliu a casa Porque ia fazer uma Uma reforma Não vai fazer mais E a gente já solicitou Dela já Várias pessoas Acho que ela deve estar Achando que é um complô Solicitou Para fazermos uma Uma horta E Eu penso nessa coisa Do Como um bom vendedor Quais são as objeções Então quando eu mandei O texto Para Para o filho dela Que é um amigo meu Que a gente estudou junto Eu falei Cara Vou fazer o seguinte Diz para ela Que a gente não está Se apropriando Qualquer momento Que ela pedir A reintegração É imediata Não tem transição Se ela disser Vou fazer Quero de volta Ela não precisa Se explicar Ela não precisa Essa é uma das condições Básicas Que a gente está dando Uma outra Que a gente vai dar Ela não vai mover Uma gota de suor Para poder Usufruir das colheitas Junto com quem ela quiser E quem ela achar Que precisa Merece Então enfim Eu fiz um pacote Na mensagem De coisas que poderiam ser Vantajosas Ou que deixassem o coração Dela mais tranquilo Porque quando fala De propriedade É uma coisa muito delicada Mesmo As pessoas trabalham bastante Sobretudo Não estou me apropriando Do nada Da União E do Bradesco Nem de uma grande Nacional De uma pessoa Que trabalhou a vida inteira Para ter aquilo Então tenho que ter Cuidado com isso Enfim Então só para poder Trazer algumas coisas Que já me veio Desse movimento todo De estar aqui O Bairro Vivo É uma coisa que a gente É uma das coisas Que eu vejo lá na Casa Mítia E me inspira muito também Então enfim A gente está tentando Ativar isso aqui Enfim Se reconhecendo de volta Aqui como Bairro Vivo De fato A gente se reconhece Se conhece Eu vou trazer Aproveitar essa fala Do Tchek Gratidão por trazer Esse ponto Eu gosto de trazer Assim esses exemplos Eu conheci Faz já 15 anos atrás Na Filadélfia Onde Fui visitar com meu marido Onde ele morava antes Ele me mostrou Um local Que tinha uma horta Um bairro Na Filadélfia Com hortas Em terrenos baldios E ele falou Essas hortas Só eram possíveis Aqui nesse bairro Porque quem cuidava Da segurança das hortas Era o traficante maior Da região Então Porque tinha Que tinha uma associação Com o pessoal Que propôs a ideia das hortas Então Eles tinham um acordo Então Por isso as hortas Não eram invadidas As hortas Não eram Então Assim Para a gente Realmente sair Desse espectro Do que a gente imagina Porque a gente tem Muito mais força Colaborativa Do que se imagina Então acho que Essa fala do Tchek Foi muito importante Nesse aspecto Para trazer esse exemplo E aí eu tenho A Mônica Aqui que ainda Gostaria de falar Mônica E aí eu acho Que a gente vai Dar uma encerrada Nas falas Para a gente fazer O nosso break Para depois Continuar um pouquinho mais Para a gente fazer O nosso break Para um pipi Para um chá Para uma água Mas vamos ouvir a Mônica Eu vou falar Bem rapidamente Assim Bom Eu acho que Assim O nosso bairro Da Granja Viana Ele é muito privilegiado Por ter um grupo Assim Tão Atuante Tão Tão Mobilizado Acho Assim Realmente É um É uma dádiva Poder participar Desse grupo Agora Como uma provocação Eu sinto Assim Que Quando a gente Atravessa a ponte Para um outro Para uma outra realidade Que está ali Do nosso lado Que é Carapicuíba Aí Aí Realmente Eu sinto Que Todos Os sete Princípios Que Você Trouxe Assim A gente Precisaria Ainda Assim Desenvolver Muito Sabe Sinto Que Falta Tudo E E aí Eu olho E falo Assim Bom Como é Que a gente Pode ser Mais potente Mais abrangente Mais Trabalhar Com esse Social Que é tão Excluído Né Então Não só Com as pessoas Desde assim Falta árvores Falta Beleza Falta 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 Harmonia Enfim Tem uma poluição Sonora Absurda Falta Respeito O lixo Está por toda Parte Então assim É É É muito Triste Né E assim Eu Tenho Em mim Esse Esse Profundo Desconforto Assim Sim Então Te escuto Mônica Te escuto E Vou aproveitar Que estou hoje Aqui eu Nessa fala Para dizer Para trazer Um pouquinho De uma visão Talvez até Budista Né Ou espiritualista Ou do coração Que esse desconforto Seja transformado Em aceitação Em primeiro lugar Aceitação No sentido De apenas Olharmos Para o que é Porque quando A gente olha E percebe O ruim Algo que é ruim Que não deveria Ser assim Isso entra Como dor É Se essa dor Não se transforma Em algo positivo Dentro de nós A gente Fica na inação E para a gente Agir E agir De uma forma Integrada Com o local A gente precisa Estar em sintonia Para estar em sintonia A gente aceita Eu tinha um vô Que era espiritualizado E ele dizia Está tudo certo Se você olhar Como tudo certo Você começa A criar um engajamento Então eu estou trazendo isso Porque sim É uma fase Que é a fase Da gente olhar E da tristeza E da dor E do pesar Né Como é que a gente fala Do mourning Como a gente fala em inglês Né Do luto Né Praticamente Mas é a partir Dessa força Que a gente vai E faz Uma diferencinha Como o Rob Hopkins Primeira ação Que ele fez Na cidade dele Ele tinha lá Um monte de semente A Isa sabe Essa história Melhor do que eu Então vamos plantar Semente de castanheira Por toda a cidade E de repente Começou a plantar Mas o que é isso As pessoas Ninguém sabia O que era a transição Mas o que é isso Castanheira Da onde que saiu Esse monte de árvore Será que isso Ia ser a solução Da transição Não é a solução Da transição Mas é uma forma De começar A falar do movimento A criar um engajamento Então Dentro dessa Tua fala Mônica De repente Ações mínimas Que são feitas Nesses locais Não importa se é Dentro de uma escolinha Ou se é Num bairro inteiro Sempre as sementes São muito bem-vindas E a gente Trazendo sempre Essa visão De futuro possível Visão de futuro possível Eu sou meio apaixonada Pela visão de futuro possível Eu sempre trago ele Aqui na minha fala Gente Alguém tem alguma vontade Assim desesperadora De falar alguma coisa Aqui nesse finalzinho Antes do nosso break Ou a gente pode seguir O Márcio Diga lá Márcio Diga lá Márcio Olha É rápido Porque eu tô vendo Que o tempo urge Minha gente Transição planetária Espiritualmente falando Já é Então não se preocupa com nada Segue Vai Faz o que tá dentro de você Faz brotar Já é Não tem mais O que sentir Mal Bom Nada É o que você falou Já é Então ó Precisa só Dar ação Ir pra frente Mobiliza Porque toda uma espiritualidade Bem mais Bem mais evoluída Bem Que a gente não consegue Nem imaginar Já tá movimentando A gente tá aprendendo A gente tá sentindo Então isso É Tá A transição Tá acontecendo Já Então é só abraçar Amar E ir pra frente É só isso mesmo Sim E eu vou aproveitar Essa fala do Márcio Pra dizer que Vai ter Mais adiante Num outro módulo Que eu acho que sou eu Que dou esse módulo Até A gente vai falar Desses estágios Da mudança Porque a gente Como promotor Da mudança A gente tem que saber Que existem vários estágios Que cada um de nós Tá num estágio diferente E a gente olhar Identificar esse estágio E saber como lidar com eles Tá Então Grata a todas as palavras Que surgiram Vamos pro nosso cafezinho Isso O que você recomenda Nesse minutinho Fazer Além de tomar Cafézinho Não que é de noite Né gente Um chazinho Um pipi Uma respirada Vai lá no jardim Olha as estrelas Oi? Um alongamento É muito bom Um alongamento Olha aproveita Pra olhar as estrelas Ali A Bruna tá com Um protetor de tela Ali Maravilhoso Que tá com a Como é que chama A aurora boreal Aí ele tá O tempo todo Meu olho não consegue Sair dali Então Vamos nessa Tá gente A gente olha Três minutinhos Isso A gente volta aqui Quinze pras Oito no máximo Tá gente Ou Dezesseis pras oito A gente volta aqui Tá bom? Se estiquem Possibilidades Fala um pouquinho Dessas fotos pra gente Claudinha Pode ser? Sim Então Essa foto aqui Da esquerda Foi um Café Mundo Um World Café Que a gente fez No nosso bairro Logo que a gente Iniciou o nosso grupo De transição Em Laranjeiras Cosme Velho No Rio de Janeiro E o que a gente Achou importante É que A gente precisa Conectar com A comunidade Maior A gente tem Um grupo Central Um grupo Da transição Mas se a gente Quer fazer ações No bairro Não adianta A gente ficar Falando entre si Só A gente precisa Escutar as pessoas Locais As pessoas que estão Fora do nosso grupo Também Que elas têm Elas têm O que falar Sobre esse bairro Então a gente Organizou um World Café No bairro Anunciamos em jornais Do bairro Botamos em lojas O que a gente queria Esse evento Que a gente queria fazer E numa tarde A gente passou Conversando sobre Questões do bairro O que as pessoas Acham que é mais importante No bairro Para ser trabalhado O que as pessoas Acham que é valorizado Que a gente precisa Valorizar a história Do bairro Enfim A gente escutou Todo mundo Sobre o bairro E aqui à direita Foi uma reunião Do Transition Rio Transição Rio de Janeiro Foi no Grajaú Em Praça Pública Tinha vários Vários membros De vários grupos E foi lindo Porque a gente Achava linda Essa história De ocupar Os espaços públicos A gente precisa Voltar Se apropriar Dos espaços públicos E essa Era uma das nossas Ideias E fizemos Duas reuniões Na praça Lá do Grajaú Que foi bem bacana E também É uma estratégia Boa Porque as pessoas Que passam Elas querem saber O que está acontecendo Então fizemos Também no nosso bairro Laranjeiras Corno Velho Algumas reuniões Na praça Para atrair Exatamente Para chamar A atenção Das pessoas Dos pedestres E nos mostrar Como grupo E eu agradeço A Claudinha Trazer isso Que eu mesma Pedi para ela Claudinha Como começou Mostra para a gente Porque eu Sempre senti Muita vontade De saber Como que os grupos Iniciam E eu botei Essa fotinha Do Rob Porque o Rob É uma pessoa Gente É uma das pessoas Mais simples Que eu já conheci Na minha vida Com tanto poder De expansão De algo Que foi criado E ele Trouxe uma coisa Que para mim Foi essencial Porque eu sempre Tinha aquela ideia Eu como resposta De uma sociedade A gente tem que ter Um escritório Ou a gente tem que ter Um lugar que se encontra Ou a gente tem que ter A mesa As cadeiras Ele fala Ele fala Não traz nada Que não seja O que você já tem Usa e olha Para os recursos Que você tem O que você tem Começa Com o que você tem É uma casa Com as pessoas Se encontrando ali Ou é uma organização Que resolveu Abrir espaço Ou é no meio De uma praça Então Esse jeitinho Que ele está Segurando uma enxada Olhando para a gente Com essa cara de menino Que ele tem É para mostrar isso Gente Não importa Onde a gente está E o que a gente tem A gente começa Com os recursos Que a gente tem Essa é a base Do mundo novo E posso complementar Desculpa Não É só para dizer Eu só ia dizer Que Por que será Que tantas lojas Estão fechando Tantos comércios Estão fechando Tantos bancos Espaços No meio De uma pandemia O que isso quer dizer Diga aí Claudinha Não Falando Essa fala Que você falou Começa com o que você tem É muito poderoso Porque Eu só quero Ilustrar uma coisinha Quando eu comecei O grupo Laranjeira Do Cosme Velho Eu era super tímida Eu não tinha Nenhuma experiência Com trabalho social Trabalho comunitário Era uma pessoa Muito introvertida Mas o bichinho Da transição Me pegou E eu saí ligando Eu passei semanas Ligando para as pessoas Olha, queria fazer Uma reunião aqui em casa Falar sobre Uma coisa muito bacana E cada semana E cada semana Vinha quatro Cinco pessoas Diferente E ao final De algumas semanas Um grupinho Se formou Mas eu Era zero E eu fui aprendendo Com a transição A transição Foi me modificando Também Então eu tinha Preparo zero Para fazer isso E E é isso A gente começa Com o que a gente tem Obrigada por essa fala Exato Isso aí é muito essencial E por falar nisso O que que a Baiana tem O que que a Granja Viana tem Para nos mostrar Como é que começou Essa granja E aí eu vou passar A palavra para isso aqui Para nos animar um pouquinho E animar essa turminha Toda da granja Que está aí Que aliás Foi essa turma da granja Que inspirou Gente Esse curso Esse treinamento Que temos agora Então vamos ouvir um pouquinho Que no mundo inteiro Antes da Issa Poder começar a falar Quero só dizer Que a transição Granja Viana Através Da turma da granja E através da palavra Da Issa E das ações da Issa Virou modelo E exemplo No mundo De tudo que pode ser feito E pode ser feito Adaptado ao seu local Então vamos lá Ouvir um pouquinho A Issa Eu posso ir passando Tem mais alguns slides Aí a Issa vai falando E continuando também Zéda Obrigada O que Claudinha falou Quando a gente começou A transição da granja Quando eu encontrei Esse movimento Me apaixonei Falei Nossa É isso que eu quero fazer E é isso que eu quero levar Para o meu território Porque é um movimento De pessoas que se unem Para reimaginar E recriar O seu bairro A sua cidade Eu fui Até Eu até havia Eu vi aqui No chat A Oli falando De ideias Como é que a gente Chega nas pessoas Aqui na Granja Viana A primeira coisa Que eu fiz Foi falar com a Tereza Que é Dona do site Da região Do site local Então eu falei Nossa Eu quero chamar todo mundo Para essa reunião Eu não conheço Muita gente Então eu fui buscar Uma pessoa Que fazia dança Circular comigo E falar Tereza Então Tem esse movimento Comecei E bastou ela Acreditar Nessa Nessa minha energia E depois a Zayda Vai compartilhar No Drive Com vocês Um vídeo Que se chama Como começar um movimento A importância Dessa segunda pessoa Que olhou Para aquilo Que eu estava falando Acreditou E falou Não Eu vou te ajudar Nós vamos fazer A primeira reunião Então O movimento Da Granja Viana Ele nasce em 2009 E uma das primeiras ações Que a gente teve Foi o Gol E como é que nasce Uma ação de transição Então depois que você Forma um grupo De pessoas Interessadas Em se unir Para criar juntas As ideias Elas começam A pipocar De uma maneira Muito orgânica E é muito interessante Eu lembro bem O dia Que a Silvia Rocha Que está aqui No nosso treinamento Chegou contando A história De que a família Dias Ia vender As suas terras Ia parar De produzir Orgânico Porque eles não conseguiam Escoar a sua produção E imediatamente O grupo se inflamou Tipo Como? Não! A gente precisa fazer Alguma coisa O que nós vamos fazer? E é essa a pergunta Principal Dos grupos Que se unem Para fazer a transição O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer Para mudar isso? O que a gente vai fazer Para criar aquilo Que a gente quer? Então Imediatamente A gente bolou Esse gol Gostamos de Orgânicos Locais A gente tem No nosso grupo Duas pessoas Incríveis Que é a Silvia A Dani A Dani Também está aqui A Dani É uma criadora De um design Maravilhoso Ela que criou O logo Do nosso grupo E a Silvia Que tem Uma habilidade De criar Nomes incríveis Então do gol Gostamos de Orgânicos Locais A gente foi Para uma ideia De vamos Então Fazer uma feira Livre Vamos fazer Com que as pessoas Da região Peçam a cesta De produtos Orgânicos Esse Movimento Ele evoluiu E ele evoluiu Isso Para a ecofeira Da Granja Viana Em 2010 A gente fez A primeira ecofeira Era uma ecofeira Mensal E hoje em dia Quer dizer Hoje em dia Um pouquinho Antes de pandemia A gente A feira acontece Todo domingo Num parque Chamado Tereza Maia Reunindo Todos os produtores Locais Artesões Produtores Três famílias De produção Orgânica O produtor De mel O produtor De pão O produtor De guia De quiche De biscoito Para cachorro Então Essa grande Foi uma criação Coletiva Feita Entre o nosso grupo E a prefeitura De cotia A secretaria De turismo Mais a universidade Mais uma escola Local Então foi assim Foi um grupo De pessoas Sonhando junto Para botar Para frente Uma ação Que trouxe Um benefício Gigante Para toda A nossa região O Isa Posso falar Uma coisinha Deve Bom Primeiro Que o gol Ele nasceu No ano De uma copa Do mundo Lembra? Então teve toda Essa questão Que eu acho Que eu lembro Que um daqueles Dois rapazes Arquitetos Ele ficou encantado Com a história Vendo lá no meio Da copa E a outra coisa É que Vale muito a pena Isa Fala como Agilidade Do nosso grupo Diante do isolamento Físico Que a gente Está tendo E como Todos os ecofeirantes Estão se dando Muito bem Fazendo entrega Eu acho Que você podia Falar um pouquinho Sobre isso Posso sim Uma das coisas Que Mais impressionantes A Granja Viena Tem 10 anos De transição E o mais impressionante Foi ver A força Que a gente Já tinha Porque a gente Já tinha Uma união Muito grande E muitos anos De trabalho juntos Como ecofeira E a gente Rapidamente A gente Transformou Uma feira Que era Domingal Todo domingo Domingal Em Um processo De delivery Eu e Tereza A gente se reuniu Junto com Todas as pessoas Que representam Também os Expositores da ecofeira E a gente Rapidamente Organizou Uma mensagem Para a nossa região Falando sobre Como é que a gente Ia continuar Com a nossa Feira semanal Através de delivery Até hoje Todo mundo está fazendo Delivery Eu estou fazendo Delivery E a gente está vendendo Tanto quanto a gente Vendia no parque O parque continua Fechado Ele só está abrindo De dia de semana Mas a ecofeira Está viva Continua viva Por ela ser Um grupo de pessoas Da região Conectadas E que já trabalham Juntas há muito tempo Então a gente conseguiu Se organizar Com muita rapidez E com muito Menos impacto Não é isso? Com muito Impacto Não é isso? Olha o que o Covid Está nos trazendo Também De olhar Como é que esses Movimentos Podem acontecer De forma mais direta Os produtores Orgânicos Aqui de Cunha Que estão fazendo Delivery Disseram que estão Vendendo três vezes Mais do que quando Eles tinham na feirinha Aqui também Acontece a mesma coisa É incrível É incrível Isso é maravilhoso Isso Fala um pouquinho Para a gente Só rapidamente Desses grupos Porque é interessante Saber dessas ações Inspiradoras Então vou falar Essa ação Ela nasceu Numa aula de bordado Eu com a Mônica Rosales Que também está aqui No grupo A gente fazendo Aula de bordado Lá na galeria Da Solange Viana E aí eu falei Mônica Então por que a gente Não faz um café repado E a Mônica O que é um café repado? E aí a gente Rapidamente a gente Se conectou Eu contei para ela Café Reparo É um movimento mundial De pessoas que se unem Para consertar coisas Acontece no mundo todo Existe um vídeo Muito interessante Chamado Obsolescência Programada Que mostra O quanto a indústria Está fazendo as coisas Para quebrarem Com mais rapidez E mais facilidade E esse movimento Ele traz justamente A questão Vamos valorizar mais Aquilo que a gente tem Vamos se recapacitar Na nossa capacidade De construir De costurar De consertar E de fazer com que as coisas Tenham mais vida útil Então a gente Uniu a sabedoria Desses idosos A Mônica Mas ela conserta ferro Liquidificador O que você der Na mão dela Então A gente Viu essa necessidade De a gente trazer Essa sensibilização Vamos sensibilizar As pessoas Sobre As coisas Não precisam Não é porque Uma blusa Deu um rasguinho Que você precisa jogar Lá fora A gente consegue consertar Consertamos Um volume absurdo De guarda-chuvas Consertamos Eu conserto Em óculos Porque bota Aquele pininho Que perde Então a gente traz Toda essa Essa riqueza Que o território Normalmente tem De pessoas Que sabem consertar Coisas E traz Para um dia Onde a gente Senta Faz um café E as pessoas Aprendem a consertar E também Voltam com as suas Coisas consertadas Isso E também Essas pessoas Estavam meio Sem ter aonde Fazer muitas vezes Seu trabalho Por não terem mais dinheiro De ter um escritório De ter uma loja Vira também Um momento social De encontro Então Isso vai Vai virando Assim Vai sendo viral E já que falamos Que vai ser viral Eu vou convidar A ver se Eu vou parar De compartilhar Aqui um minutinho Então Pelo que eu estou Entendendo aqui Deixa eu ver E aí eu vou pedir Para Angélica Que eu acho Que é Angélica Que vai fazer isso De trazer Esse nosso vídeo É um vídeo De três minutos Gente Tá Que fala Do como é Que se inicia Um movimento E ele fala Eu vou dar o toque Para vocês observarem Isso Ele fala Que existe uma glorificação Do líder E na verdade O líder É aquele que sabe Andar E fazendo A liderança Com os seguidores Ou seja Os seguidores São os verdadeiros Líderes Então o líder Verdadeiro É aquele que Consegue olhar Para quem são Esses seguidores Ou seja Quem são Essas senhorinhas Que estão em casa Precisando de um trabalho Como elas se movimentam Como elas Né E esse líder Então vai dançando E eu sinto Que a Granja Viana Tem essa força Então Tudo bem Angélica A gente passa aí agora Vamos lá Eu acho que o vídeo Tá com a Isa Não tá Ele tá no nosso Tá com a Isa Tá com a Isa Mas eu tenho ele no drive Se precisar Tá no nosso drive Ah tá no drive No drive Desculpa Já vou botar aqui Eu tenho ele no drive E a Isa tem ele Com ela Então vamos ver Desculpa Eu tinha feito confusão aqui Só um minutinho Que eu já vou abrir Então eu vou tirar aqui O Não sei se Ah tá Desculpa É esse sim É esse? Ah tá É É que ele tem Ele tem uma introduçãozinha Diferente Então Ah sim Então veja isso daí Então Ladies e gentlemen At TED We talk a lot About leadership And how to make a movement So let's watch A movement happen Start to finish In under 3 minutos And dissect some lessons From it First Of course You know A leader needs the guts To stand out And be ridiculed But what he's doing Is so easy to follow So here's his first follower With a crucial role He's going to show everyone else How to follow Now notice that the leader Embraces him as an equal So now it's not about The leader anymore It's about them Plural Now there he is Calling to his friends Now if you notice That the first follower Is actually an underestimated Form of leadership In itself Takes guts to stand out Like that The first follower Is what transforms A lone nut Into a leader And here comes A second follower Now it's not a lone nut It's not two nuts Three is a crowd And the crowd is news So a movement Must be public It's important to show Not just the leader But the followers Because you find That new followers Emulate the followers Not the leader Now here come Two more people And immediately after Three more people Now we've got momentum This is the tipping point Now we've got a movement So notice that As more people join in It's less risky So those that were Sitting on the fence Before now Have no reason not to They won't stand out They won't be ridiculed But they will be part Of the in crowd If they hurry So Over the next minute You'll see all of the Those that prefer To stick with the crowd Because eventually They would be ridiculed For not joining in And that's how You make a movement But let's recap Some lessons from this So first If you are the type Like the shirtless Dancing guy That is standing alone Remember the importance Of nurturing Your first few followers As equals So it's clearly About the movement Not you Okay But we might have Missed the real lesson Or the biggest lesson If you noticed Did you catch it Is that leadership Is over glorified That yes It was the shirtless guy Was first And he'll get all the credit But it was really The first follower That transformed The lone nut Into a leader So as we're told That we should all be leaders That would be really Inefective If you really care About starting a movement Have the courage To follow And show others How to follow And when you find A lone nut Doing something great Have the guts To be the first one To stand up And join in And what a perfect Place to do that Ted Thanks Wow So I'm going to talk to you A Tereza And then And then I'm going to talk to you That's it Oh Queridos Alguém quer Fazer algum Commentary Sobre o Video Estou Voltando Aqui A Compartilhar A Tela Desculpa Mas se alguém quiser comentar alguma coisa Enquanto a gente vai dando sequência Eu queria comentar Opa, desculpa Mas ele poderia ser em qualquer lugar Alguém tira esse áudio Acontece diariamente Em escritórios e casas Quem está com Seu microfone aberto Isso, já fechou Ok, achei que era eu Que fui procurar Quem queria falar, gente? Uns minutinhos Eu queria falar algo rapidamente Sim Essa situação me lembrou muito Uma situação que eu vivi No ano passado Eu estava numa conferência Em Praga Eu estava lá com alguns amigos E a gente foi numa festa E tinha um DJ E estava todo mundo sentado E aplaudiu o DJ a cada fim E a gente se olhou assim A gente falou Por que as pessoas não estão dançando? A gente foi até a primeira fila A gente começou Começou todo mundo olhando E foi exatamente assim Foi cada um subindo, 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 subindo De repente estava todo mundo dançando E no fim estava todo mundo Nossa, a festa foi transformada Não sei o que Não sei o que lá Foi incrível Só queria compartilhar Que isso realmente acontece E é incrível E o brasileiro tem esse espírito, gente E é por isso que o brasileiro Tem uma liderança dentro do Transição Porque a gente tem esse espírito Inspirador De não precisar seguir regras Ou simplesmente ir fazendo O que precisa ir fazendo, né? Tinha alguém mais que falou Que apontou que queria falar também Mais uma pessoa Ok, vamos seguir então Falando em Brasil Eu estou trazendo aqui só Apenas um rápido exemplo Das transições que estão acontecendo Na América Latina A gente teve o prazer de participar De uma transição online Que aliás foi o fomentador Desse transição online Que a gente está fazendo aqui Foi onde eu e Issa Nos aparamentamos aí de ferramentas Para poder trabalhar Junto com essa pessoa Que aparece aqui embaixo De camiseta marrom O Arturo E Beia que são líderes aí também Da transição América Latina Que está muito forte Em todos os processos Então mostrando que as coisas acontecem Nas vilas mais rurais Nas vilas mais pequenas Mais isoladas E de formas muito diferenciadas Então aqui eles falam De uma ação De uma ação onde se fala Da limpeza da cidade Então tudo se transforma Em transição Não vou me aprofundar muito Queria convidar a Ana Para falar um minutinho aqui Antes da gente entrar Nos nossos processos finais Da transição do Artina Já que nós temos a graça De tê-la aqui com a gente Dá uma palavrinha para a gente aí Ana Eu não estou enxergando Porque eu estou compartilhando a tela Então só para saber Se a Ana está por aí Se ela pode dar uma palavrinha Para a gente Sim, estou aqui sim No momento Esses projetos Eles estão desativados Digamos assim Mas começou com Um amigo do meu marido Que é da cidade aqui do lado De Bauru E ele com o irmão Com o irmão dele Com a família Eles começaram a Enxergaram O potencial das Sementes de frutas Ele acho que Comendo uma fruta Ele Nossa, isso daqui Vira uma árvore Vira alimento Então vamos começar a plantar E aí ele saiu Começou a sair com o irmão dele Pela cidade de Bauru Começando a fazer as mudas Em casa E depois na hora que a muda Estava um pouco maior Saiu plantando Árvore frutífera Em Bauru E aí começaram A juntar os amigos E daí surgiu O fruto urbano Aqui em Bauru E eu sempre tive vontade De Eu vim Vim pro interior Eu sou de São Paulo E desde quando Eu decidi vir pro interior Faz 20 anos Eu falei A minha ideia Era ficar mais próxima Da comunidade E realmente agir Fazer alguma coisa Prática Pra mudar Mudar o lugar Onde a gente vive Até fiquei tentando Cada hora Eu tava num grupo E aí que tentava Ordenar alguma coisa Com o grupo E desanimava Aí o grupo Não partia pra ação E foi assim Meio pulando De galho em galho E até que eu comecei A fazer alguma coisa Sozinha E falei Bem, eu vou começar A fazer alguma coisa Sozinha Pra ver no que dá E aí meu marido Comentou O pessoal lá de Bauru O Miguel tá plantando Árvore lá Com o irmão Com a turma dele Eu falei Nossa, vamos lá Então algum dia No plantio Que eu quero ver Como que funciona E ver se a gente Consegue replicar Aqui em Duartino Então aí a gente Participou de um plantio Com eles E eu falei Não, então tá O que a gente precisa fazer Ah, ter as mudas Tal Destaca Escolher um lugar Onde a gente pode plantar E juntamos Eu e meu marido Eu e meu marido Que fomos atrás de tudo E tá Vamos então começar A divulgar no Facebook Com a nossa rede mesmo E vamos fazer esse plantio Nesse primeiro plantio A gente comprou as mudas Com o nosso dinheiro Mesmo porque eu falei Não, a gente precisa começar De algum jeito Vamos fazer acontecer Do jeito que dá, né E depois a gente vai juntando E repõe, enfim E aí começou Começou em 2015 Em julho de 2015 A gente fez o primeiro plantio Acho que foram 50 Árvores numa praça Aqui em Duartina E depois a gente No total A gente chegou a plantar Acho que mil árvores Aqui na cidade É claro que nem todas Vingaram, né E aí nesse meio tempo Eu virei pra uma amiga minha Que já tava Também com a gente Nos plantios E falei Nossa, eu tenho um monte De livro em casa Que eu não vou Eu não vou ler mais Esses livros, né Então Eu pensei em pegar Uma mesa Dessas mesas de ferro Dobrável E ficar lá Numa calçada De uma rua Uma rua do centro Aqui em Duartina Levar esses livros E divulgar Antes que eu vou fazer Uma troca E aí quem quiser Troca o livro Com algum livro Que eu tenha interesse Ou vendo por um real Enfim Não sei Foi uma ideia Assim que eu joguei Ela falou Nossa, mas e se a gente Fizesse Pegasse essa sua ideia E a gente se reunisse Ficasse na praça Da cidade Juntasse mais livros Coletasse livros Pela cidade afora E toda semana Ou todo mês A gente se reunisse lá E Pra as pessoas Terem acesso a isso também E as pessoas Irem lá E escolherem seus livros E Enfim Incentivar a leitura Também na cidade Porque a biblioteca Tinha sido fechada Havia quatro anos E não tinha plano nenhum Pra reabrir A biblioteca da cidade Eu falei Nossa, mas como que a gente Vai fazer isso Juntar esses livros E Eu e você Que vamos ficar lá Toda semana na praça Precisa ter voluntário Enfim A gente foi coordenando Se reunindo E No primeiro dia Que a gente Bem, vamos juntar Uma quantidade de livros Significativa Pra fazer um volume também Porque se a gente Aparecer na praça Com 20 livros 50 livros Tem aquela questão Onde às vezes As pessoas A gente Cria aquela expectativa Bem, pelo menos Eu tinha isso Muito em mente Na época De criar uma expectativa De fazer alguma coisa E chegar lá Ser Meio decepcionante E aí as pessoas Às vezes Ficam Nossa, mas fez tudo aquilo Só pra 50 livros Então Eu tinha Não, vamos juntar Uma quantidade de livros Na hora que a gente tiver A gente vai pra praça E O negócio acontecer E aí foi E nesse tempo A gente foi divulgando E aí no primeiro No sábado Que a gente lançou O projeto Que foi em 2016 A gente tinha Bastante livro E várias pessoas Apareceram E queriam trabalhar Com voluntárias E aí o projeto Tomou forma Livro Vivo na Praça Ficou Durante três anos A gente tocou ele Por aqui Depois a gente Transformou ele Em Cultura Viva na Praça Porque aí eu vi A importância da gente Também Trazer a cultura Pra mais perto Das pessoas Porque era uma coisa Também que Não existia Não existe vida cultural Na cidade E Ana Queria só Aproveitar uma fala sua Que você iniciou Dizendo esses projetos Estão desativados E uma das coisas Incríveis do Transição É que quando a gente fala Ah, mas eu fiz tudo aquilo E não continuou O Transição Ele é orgânico Ele é vivo Ele aponta Ele é como uma planta Ela nasce Se desenvolve Cresce E pode vir a morrer Só que essa morte Não é uma morte definitiva Ela pode ser uma morte definitiva Daquele projeto Como ele é Mas ele já serviu De inspiração De fomentação Outras coisas vão surgir A partir dali Então é muito importante A gente ver esses ciclos Acontecendo E não ver isso Como um impedimento Da continuidade Então eu acho assim Muito legal Você poder contar Desse começo Aqui pra gente Pra gente poder sentir Exatamente Como é que Como é que podem acontecer Movimentos E como que eles Que resultado eles vão ter No futuro Mesmo eles não Tendo acontecido Hoje você está Se candidatando Na tua cidade Tenho certeza Que o impacto Que esses projetos causaram Fazem a diferença E aí eu queria Se você só concluir Rapidinho, Zayda Sim, sim Exatamente Os projetos Eles foram Vai, desativados Ou colocados em espera Porque chegou num momento Que sentia O poder público Tinha que fazer Alguma coisa Dependia dele Pro projeto ter continuidade E o poder público Não estava fazendo Nada a respeito Então eu falei Bem, talvez não seja Esse o momento Então eu falei Não dá Se alguém quiser continuar Continue Mas nesse meio tempo Que na verdade Isso aconteceu em março Do ano passado Essa desativação Nesse meio tempo Eu fui amadurecendo As ideias Na minha cabeça E eu cheguei A conclusão De que tem mudanças Que são ser estruturais Mesmo E que elas precisam Acontecer Na hora que a gente A gente precisa Tomar esses lugares No poder Então eu amadureci E falei Não, eu preciso Eu preciso estar lá Na Câmara de Vereadores A gente precisa Estar mais próximo Para realmente Fazer a coisa acontecer E daí que eu decidi Sair candidata A vereadora Nesse ano E aí Isso é um resultado Desse trabalho já Que incrível Que incrível Ana Gratidão por compartilhar E isso tem um link Incrível aqui Com alguns aspectos Pontuais Do Transição No Momento Que eu vou pedir Para a Issa E depois Larinha falar Para a gente Começando aqui Pela re-economia Algumas poucas Palavrinhas Porque a gente Já está chegando No nosso final E a gente ainda tem Uma prática Bem interessante Aqui para finalizar Então Issa Fala umas palavrinhas Sobre re-economia Para nós Fala E só para finalizar A Ana me liga E fala Ah Isabela Eu queria fazer A transição E ela já fazia Tudo aquilo E ela achava Que não fazia A transição E ela já Muito bem Bem Esse é um projeto Da transição Internacional É um projeto Que acontece No mundo todo Que é a história Como é que a gente Então faz essa transição Também na economia Onde a gente trabalha Nas empresas Na nossa atividade profissional E ele é o grupo De laranjeiras Esse é um projeto Que está sendo Abraçado pelo grupo De laranjeiras Eles estão replicando Aqui no Brasil Lá no Rio de Janeiro O fórum Do empreendedor local Que nada mais é Do que você Unir a comunidade Para que a própria Comunidade Invista Nos seus empreendedores locais Então é um grupo Então é um grupo Que está fazendo Um trabalho Muito bonito Depois se vocês Quiserem seguir Hashtag Reconomy Rio Está no Instagram Eles fazem um processo Onde você mapeia Empreendedores locais Esses empreendedores Eles são selecionados Eles então Se apresentam Para a comunidade E a comunidade Pode dar suporte E todo tipo de suporte Quando a gente diz suporte Não é só o suporte financeiro Você tem o suporte Às vezes físico Tipo Eu preciso de um Você é um empreendedor E você precisa De um novo lugar Para você Guardar o estoque Das suas coisas Ou eu preciso saber Eu preciso de alguém Que me ajude com contabilidade Eu preciso De alguém Que me ajude A criar um logotipo novo Então A comunidade Vê essa apresentação De todos esses empreendedores E ela mesmo Investe Nessas Nessas Pequenas empresas Em Totnes Onde surgiu O primeiro Fórum do empreendedor local Uma das A comunidade Investiu Numa padaria E a dona da padaria Ela devolvia Parte desse dinheiro Em pão Então ela devolvia Porque depois Você devolve O investimento Porque no caso Eles investiram Com dinheiro Para ela comprar Um forno novo E ela devolvia Em pão Então eles tinham Eles iam abatendo O valor Recebendo o pão Muito bonito Essa é a turminha De Ribeirão Preto Capitaneada aí Pela Bruna É um grupo Que também Está na linha Do coração O grupo sobe Fica forte Faz um monte De ação O momento cai Às vezes o grupo Dá uma hibernada Então eles estão Num momento Meio que de hibernação Porque muita coisa mudou Mas eles conseguiram Aprovar uma lei Num dos GTs Eles têm vários grupos De ação E esse é o grupo De ação de resíduos E eles passaram Uma lei Na cidade de Ribeirão Que é um dia Sem plástico Que é na verdade Um dia de sensibilização Para que as pessoas Entendam do impacto Do consumo Das coisas Que vem em plástico Embaladas Ou O canudinho Ou o que seja Então isso Para mostrar Gente O poder De um grupo Que se encontra Que cria junto E que Chega no poder público E conversa Faz ponte E consegue passar Uma lei Bacana como essa E aí Esse slide Esse slide Entra bem na hora Que a Isa fala Chega no poder público Chegou aonde? No Senado E aí Conta um pouquinho Isso Um minutinho Essa é a turma De Brasília Brasília em transição Eles estão Com um grupo lindo Eles estão Assim Com uma força incrível O Paulo Esse que está Na esquerda Ele é da Rede do Dragon Dreaming E eles estão Muito focados No plantio Ele tem um projeto De um plantio Que é No Brasil todo Que é Um milhão de árvores Inclusive aqui na Granja Viana A gente também Entrou Abraçou a ação E ele já tem Todos esses Todos esses grupos De ação É um grupo Que está muito potente Muito bacana Impressionante O Paulinho O Paulinho gravou um vídeo Que vocês vão ver No futuro Falando um pouquinho Sobre a tecnologia Maravilhosa Do Dragon Dreaming Esse foi um dos eventos Que a gente fez Lá em Brasília Onde a gente Mapeou A gente fez Foi um dia muito lindo Onde eles reuniram Tudo que existia Que rede é essa Que já existe Em Brasília A transição Ela faz muito isso Ela 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 Se conecta Com tudo que já está acontecendo Porque na verdade Às vezes você não precisa Reinventar a roda Mas você precisa entender E conhecer o seu território Para você fazer Esse desenho maior E esse dia Foi um dia de desenho Extremamente importante Esse aspecto De unir O que já está acontecendo E aí eu vou convidar Larinha As minhas convidadas Eu e minhas convidadas Aqui Para falar Aqui Digamos Essa última Exposição Que a gente vai ter Peraí Que eu estou Me ajustando Aqui Com esse dedinho Que ele não pode Andar Um minuto mais É Pois é E aí a Larinha Vai falar um pouquinho Para a gente De algo Que está acontecendo No mundo Mas que Naturalmente Já organicamente Foi acontecendo aqui Antes até Da gente saber Que isso ia se transformar Em algo Oficial do Transition Conta para a gente Larinha É Bom Eu comecei Esse processo Todo Lá atrás Em 2004 Movendo Pelo espírito Das Ecovilas Querendo mudar Encontrar As pessoas Para Fazer algo juntos Então De lá para cá Quase 16 anos Nesse movimento E nesse movimento Como várias pessoas Falaram aqui Que não é linear Ele é orgânico E aqui E aqui é um pouco O que A gente pode fazer Junto A gente pode Caminhar E olhar O bairro A nossa rua A gente pode Trazer as crianças Para escutar Os sonhos E ajudar A transformar Uma praça A gente pode Entender melhor Como que a gente Cuida do território Como é que a gente Honra Os locais Que estão Sendo boas práticas Como a gente Chama de unidade Eco-bairro Planta junto E tudo isso E conversa E entende Como que a gente Se une Enquanto escolas Como é que a gente Se une Aproveita oportunidades Como virada sustentável Para fazer E potencializar A nossa ação Como que as estruturas Do bairro Podem ajudar A coletar Tampinhas Por exemplo No caminho Das pessoas Então várias coisas Pequenas Médias Grandes Todas são Possíveis E todas Contam Todas são Importantes Igualmente E Pode passar E a gente Sempre Deu certo E a gente Sempre teve Esse norte Desse DNA Essa espiral Sabendo que a gente Tinha que falar Um pouquinho De cada coisa Porque essas coisas Estão ligadas Ao nosso cotidiano Como é que a gente Podia fazer algo melhor Poderia Aprender algo novo Especialmente Está destacado Política Que é uma coisa Que a gente Sempre teve clareza Que às vezes É um pouco Não tão palatável Para todo mundo Mas a gente Sempre teve clareza Que esse é um diálogo Muito importante Ninguém pode Ficar fora Dessa conversa De se transformar De transitar Para outro ponto E a política A gente Sempre chegou Junto Em conselhos Para dar Uma contribuição Está lá Qualificando Diálogo Entendendo O que a gente Poderia fazer Junto Nesses grupos E aí está Um pouquinho A cabeça Coração Em mão Sempre também Esteve junto Com essa conversa Toda E mais agenda Entendendo Como é que Uma agenda global Ajuda a gente Nas nossas Agendas locais Como é que isso Impulsiona A relocalização A melhoria Local E por ter Essa conexão Muito forte Desde uma clareza Desde o início A gente foi Criando um pouco De músculo Experiência Nisso Às vezes a gente Se junta Para começar algo E às vezes A gente se junta A um grupo Que já tem Um propósito Como um conselho Para fazer algo Também E nesse sentido A gente Pôde A partir Do Municipalidades Em Transição Que nasceu Em 2017 Dentro Dos hubs Da transição Então O Cristiano Da Itália Trouxe essa proposta Para o hub E foi abraçada E foi fomentada Aí dentro Do Transition Network E chegou Até nós Por um edital Internacional Que a dona Isabela Olha isso aqui Dá uma olhada Nisso É o que você Já está fazendo É Dá uma olhada Nisso Que tem a ver Com Você vai fazer Dá uma olhada Foi assim Amorosamente Assim E Realmente É uma ferramenta Muito interessante Que a gente Passou a experimentar Somar Na nossa ação Local Esses diálogos Nem sempre São fáceis Com o poder público Mas quando a gente Tem uma ferramenta Que facilita esse caminho É muito interessante Então a partir daí A gente Impulsionou Alguns sonhos Como mapear Todas as iniciativas Que a gente pudesse As iniciativas Nocais De sustentabilidade Colocar todo mundo Junto Para se encontrar Para ver O que é fazer junto Que a gente poderia Fortalecer Criar Sinergias Tivemos um mapa Estamos aí Nos encontrando Até hoje Agora a gente está Na segunda fase E eu vou contar Isso para vocês Especialmente Em um dos módulos Vou deixar o suspense Para o restante Isso O módulo O módulo que virá Será Só para falar Só para falar disso Então quem tem interesse Nessas áreas E entender Como é que se engaja Com a comunidade Com a política local Venha E aí aqui Eu vou passar Alguns slides rapidinho Só para falar também Que tem todo esse aspecto Gratidão Larinha 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 É um prazer Deixa eu mudar um pouquinho Aqui para eu me ver aqui Então a gente Também tem todo um aspecto Que a gente chama No inglês O re-skilling Ou seja A gente trazer As ferramentas De ensino De re-educar De trazer As capacitações Para os locais Então aqui foi Uma oficina De capacitação Que foi feita Pelo Edson Urbano E que era A ideia de como é que a gente Vai implantar Esses processos De captação de água Da chuva Depois aqui Eu vou deixar Para vocês verem isso A gente não vai ter Muito tempo agora Mas tem essa vila Na França Que dentro do seu processo Como cidade Introduziu Uma série de coisas Dentro do programa Transição Conseguiu implantar A democracia participativa Economia justa Fóruns Moeda local Biodiversidade Criando Mapeando a cidade Até no próprio Atlas Com todas as localizações De todos os pontos Da cidade Ou seja Isso aí é o máximo Ou uma das máximas Que pode acontecer Quando a gente entra Nesse aspecto Então vou deixar A gente inspirado aí Para que a gente possa Um dia chegar nisso Mas sabendo que As ações pequenas São importantes Independente de onde Elas vão chegar E aí gente Aí você sempre termina Essa apresentação Com esse slide dela Mostrando que Na verdade Por mais que exista Um design Que é quadrado O que importa E o que vale É a experiência A experiência É que conta Por isso que a gente Até tem essa questão Do Que a Claudinha Trouxe A educação reversa Primeiro a gente Experiencia Para depois A gente ver Do que a gente quer falar Então se tivesse Não feito essa calçada Mas deixado o pessoal Caminhar primeiro Saberia aonde Deveria ser a calçada E aí eu trouxe Aquela fotinho lá Daquele De um encontro Em New Abbott Que foi um dos encontros Que a gente teve lá Do Transition Onde na verdade Tinha lá os caminhos Mas a gente queria mesmo Era estar todo mundo junto Na grama Celebrando Então a gente está Pré-terminando Esse dia de hoje Mostrando Essa importância Esse princípio Da celebração A importância Desse princípio Da celebração E eu vou aqui Pedir licença Para vocês Agora Para a gente Se estender Cinco a dez minutinhos Se for ok Para todo mundo Porque nós vamos Fazer o seguinte Leiam o que está aqui A gente vai Entrar em grupos Vai ser super rápido Quantos minutos Você acha isso aqui A gente vai ter dois Está aqui né A gente vai ter Dois minutos Para juntos Em grupos de três Provavelmente Desenvolver O seguinte Você entrou Num elevador Você entrou Numa fila Do cafezinho Você está Ao lado De uma pessoa Que você encontrou E que você sabe Que ele pode ser Um grande parceiro Ou colaborador E você Tem dois minutos Para apresentar O movimento Para essa pessoa E engajá-la No movimento Então Speech elevator Elevator speech A frase do elevador Ou seja Juntos nesse momento Agora a gente vai Criar Essa frase De uma forma Dinâmica Sem pensar muito Vamos se estimulando E vamos ver O que é Que a gente vai criar Junto E a gente vai terminar Essa aula Cada grupo Falando qual é A sua frase Como se estivesse Apresentando essa frase Para essa pessoa Encenando um pouquinho Quanto tempo Dois minutos É o tempo Que a gente tem Para falar em dois minutos Essa frase Mas quanto tempo A gente daria Para as pessoas Porque eu estou Preocupadinha Que a gente está Além do nosso tempo O que você acha Isso Eu vou sair Aqui do Compartilhar Isso pode Isso pode Gente A gente pode Tirar uma temperatura Do grupo Ou isso também Zayda Pode virar um exercício Para subir No drive Caso O horário Já esteja Apertado Para todo mundo Sim Então por favor Olha Temperatura Sim quero ficar Tenho dúvidas Ou não Gente Vamos acabar E a gente Sobe o exercício Todo mundo Bota junto O dedinho Um pouquinho De tudo Metade Metade Outra possibilidade Mas não sei Se é o caso Fazendo um fórum Aqui É que As pessoas Que quiserem fazer Ficam Desenvolvem Essas frases E depois Postam lá No grupo O que você acha E aí postam Lá na Na sequência Do módulo 3 Que tem lá Onde a gente tem As frases E a gente posta Essas frases lá O que que acham Tudo bem Vamos ver a temperatura De fazer dessa maneira Porque não é uma exigência Ficar aqui Né Mais as pessoas Que estão interessadas De se estimular Um pouquinho mais Pode ser assim A gente pode Passar nos comentários Da plataforma Também Desse módulo É um jeito Foi isso Foi isso que eu imaginei Lá mesmo Tá bom Então Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer Um encerramento oficial Assim No sentido Né De De dizer Que Da importância Da gente Se estimular Com essa Com esse início De transição Imaginando Imaginando que Essa plantinha Que Essa sementinha Que tá plantada Aí ela tá pronta Pra brotar Então mesmo que você Esteja dentro De uma De uma De uma transição Nesse momento Ou esteja num local Que você acha Que não tem Absolutamente Nada acontecendo Hoje tem uma Semente Que foi plantada Então o que Que eu faço Com essa semente E traz isso Pro nosso Próximo Módulo Que vai estar Acontecendo Aqui O módulo 4 E Gratidão Gente Pela presença De vocês Pela nossa presença Porque estamos Todos na mesma linha Um tchauzinho Pra quem vai E uma celebração Esquentando as mãos Pra quem fica Vamos lá Esse elevador Speed 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 Elevator Na verdade Acho que o certo Do inglês É speech Elevator E não Elevator speech Vamos ver com quantos A gente fica Pra gente ver O grupo aí Que a gente vai criar Tá? É Até pra eu poder Reorganizar as salas E são poucos Minutinhos Que a gente vai ficar junto Não vai ser muito não É só pra gente Inspirar Quantos minutos Vocês querem? Cinco minutos Quatro minutos Cinco Tá bom? Acho que cinco minutos Tá bom Cinco minutos Eu tenho grupos De dois Peraí A Bruna Eu tenho que mandar Pra um outro Eu tenho algum grupo Alguns de três E outros de dois Então Como você Contaria sobre o movimento De transição Para uma pessoa Em dois minutos Tipo assim Em todo elevador Ela tem dez andares No décimo andar Você tem que Ter falado pra ela O que é a transição Vamos lá? Sim Vamos nesse movimento Pode um falar em cima do outro Pode Não tem problema Pode seguir assim Na dinâmica Interativa Brasileira Já que você não fez Ótimo Só as carinhas Só a carinha do Ricardo E do Mauro Ali O maior estímulo Realmente Já deu pra estimular Que imagem A Oli Teve uma sacada Muito bacana Só que gente Não deu cinco minutos Não Cinco minutos Passaram em dois Ela Falou uma frase E aí Eu meio que Conversei com ela Que a gente precisava Só vender Um pouco mais A ideia Que ela falou assim Eu estou maravilhada Porque eu descobri Um ponto fora da curva Muito bom E Né Aí deixou Que era curioso Eu falei assim Tá Mas aí a gente Acrescentaria Mais alguma coisa Pra você Dar o boom Né Aí tipo Cidades em transição Você já ouviu falar? E daí A gente teria um cartão Ou pediria o telefone Da pessoa Da mesma maneira Porque dois minutos Gente Se o cinco Passou em dois Imagina dois Dentro do elevador Mas olha Posta lá Que essa chamada Tá muito interessante Viu? É O ponto fora da curva É muito bom O ponto fora da curva Você já ouviu falar? E posta lá Quem mais, gente? Eram quantos grupos No total? Já foram dois? Posso postar lá Elô também Eu vou falar Elô também Fala, Elô Elô primeiro? Pode ser, Elô Pode ser Eu vi sua mãozinha ali O Márcio Estava conversando Eu e o Márcio Aliás, nós fizemos parte Do outro grupo também Muito bom Então, a ideia É de fazer uma pergunta Eu vim com a palavra Laboratório Que eu acho muito apropriada Para o que se faz Da transição A gente está em permanente Laboratório Principalmente agora Nessa fase E o Márcio falou E eu falei a frase Ele falou Mas não seria mais legal Se fosse uma pergunta E eu achei interessantíssimo Porque fica instigante A gente traz para a pessoa Uma informação E a bola fica com ela Porque ela que vai ter que responder E a frase, então, ficou assim Que tal se você tivesse A oportunidade de participar De um grande laboratório O que é o movimento da transição É uma pergunta Aí a pessoa provavelmente Iria querer saber O que é a transição Não é? Mas para início de conversa Numa viagem de elevador Eu acho que Foi o que nós achamos Grande laboratório Oh, meu Deus Que interessante Muito bom Gente, é isso aí Coloquem lá na plataforma Não é isso, Angélica? Ali embaixo do módulo 3 Tem os comentários Coloquem lá Algum de vocês Se responsabiliza por isso Da gente ir coletando Todas essas informações Quem mais? Que já tinha levantado A mãozinha para falar Alguém? Sim, Wellington Pode ser Então, nosso grupo A gente levantou Três pontos Assim que eu vou Começar falando Primeiro a gente falou Falaram de moeda local Que envolve A economia Como tem Tem essas trocas Em grupo Como o movimento De dinheiro E também a gente falou Das possíveis defesas Que uma pessoa pode ter Quando você vai Propor alguma coisa Para ela Tipo assim Por que que ela Não participaria Num grupo de transição Quais são as defesas Que ela fala Ah, eu não tenho Tenha Quais eu não tenho Dinheiro Ah, eu não tenho Sei lá Não tenho um grupo E aí A Bruna Até se interesse Ou depois A gente pode chegar Nas pessoas Com uma pergunta Tipo assim Estigadora, sabe Tipo E se a gente Tivesse um grupo E se a gente Tivesse um tempo Se a gente tivesse Um grupo Para compartilhar O nosso tempo Para criar moedas Para criar Formas de economia Para que a gente Pudesse co-criar Junto um novo mundo Sabe Essa pergunta Um e sim Vem na história E se a gente Poder Se a gente Poder co-criar Esse novo mundo A gente Acaba com todas As defesas Que a pessoa Poderia ter E coloca também Essa parte De criar junto Um novo mundo E tal Nossa Maravilhosa E se a gente Tivesse um tempo Para criar junto Um novo mundo Massa, gente Massa Muito inspirador Gratidão Gratidão Junto, né Colaborativo Já fala um pouco De tudo isso, né E na verdade Já aproveitando aqui Só para dizer Que a gente vai ter Um módulo Que se chama Engajamento da comunidade Acho que é o módulo 6 Se não me engano 6 ou 7 Então Já estaremos trabalhando Exatamente com esse tipo de coisa Isso aqui é um aquecimento Acho que tem um grupo Acho que tem um grupo Que ainda não foi Correto Ou já foram todos Eu acho que é a gente Eu fiz com a Deloira E a Verói E a Ana Eu achei muito interessante Porque Uniu Uma visão Muito subjetiva E sensível Com uma visão Muito pragmática E eu acho isso Muito rica A Deloira Trouxe umas questões Super fofinhas Instigantes E a Ana Trouxe coisas bem Pontuais E pragmáticas Objetivas E eu quero Ver se eu consigo Fazer essa ponta A gente não definiu Uma palavra Nós três falamos E eu fiquei com o porta-voz Para poder Transcrever isso Então vamos lá Eu diria que Assim como A gente percebe Que as pessoas Estão mudando O seu ponto de vista E seu agir no mundo A gente percebe Que esses movimentos Vão impactar As organizações Assim Tem impactado As organizações E também As cidades Então A gente Por sermos Seres Sociais Assim Uma demanda De estar junto Fazer parte De uma cidade Que conecte mais A gente Que reconheceu No projeto Transição tal Uma metodologia Que faça isso Na prática Que construa isso Que faça isso Acontecer Nas coisas Mais grandiosas As mais simples Como plantar uma árvore Por exemplo Zayda Teu microfone Desculpa Eu tinha mutado Que está uns movimentos Aqui E então E nesses dois minutos Seria falar Um pouco disso Que você colocou Seria trazer Essa frase Seria isso Assim Esse chamado Seria isso São esses três coisas Essa parte Que eu percebo Que a transição interna É a transição Dos corpos coletivos Na sociedade A Deloeira A Deloeira falou De casa E aí você encontrou A pessoa No elevador Ou no cafezinho Você vai falar Isso pra ela Mas com essa Presença De inspiração Certo gente Amados Eu quero agradecer As minhas colegas De trabalho Parceiras aqui Que me deram Que me deram suporte Nesse movimento Da gente estar mais Colaborativamente Juntas Agradecer a presença De vocês Que se estenderam Um pouquinho mais E pedir Assim Desculpas Da nossa parte Mas a gente vai Se entusiasmando E vai deixando Todo mundo falar E quando a gente vê A gente passa Uns minutinhos Mas é importante Eu sempre ouço Que disciplina É liberdade Então a gente está Se trabalhando Para nos próximos módulos A gente encerrar As oito mesmo Dentro da medida Do possível E ao mesmo tempo Agradecer Essa resiliência Que também é uma Oito e meia Oito e meia Agradecer Essa resiliência Aqui final Que também é Parte do transição Né E tem uma coisa No transição Que diz assim Que eu gostava Era um princípio antigo Que agora não está Muito nos nossos materiais Né Aqueles que chegaram E apareceram É os que tem que ser Então os que ficaram aqui É os que tem que ser Então está tudo certo E que a gente saia Com essa semente Plantada no coração Na mente Nas mãos Né Para ela poder Florescer E gente Alguma palavrinha Sobre o módulo próximo Que a Angélica Ou Isa Queiram trazer Ou alguém queira trazer Para essa Ou vamos só O próximo módulo É da Claudinha Né Não É da Mônica É da Mônica É O próximo módulo Vai estar disponível A partir de amanhã Na plataforma Para vocês Certo Eu tive uma questão Com o vídeo Do segundo módulo Eu estou com um probleminha Para subir Mas assim que eu subir Eu mando o e-mail Para vocês avisando Mando as informações Tá bom E esse aqui Se Deus quiser No fim de semana Ele também já vai estar disponível O de hoje Sim E a gente vai criar Um grupo de WhatsApp E a gente vai divulgar Um link E somente quem quiser Se conectar Por WhatsApp Entra No grupo Tá bom? Porque a gente Está recebendo Muito pedido De uma conexão Então Quem não Quem não Suportar mais um grupo De WhatsApp Não tem problema Mas quem quiser conexão Uau Se joga Vou montar esse grupo amanhã Vou montar o grupo amanhã E envio o link Naquele outro grupo De informações Aí quem quiser Manda a bala Tá bom? Isso Então abra os microfones aí E vamos dar aquele nosso Tchau de sempre Cada um dizendo aí O que que brota do coração Nesse final desse dia Que palavras que saem Que emoções Que sentimentos Que inspirações que vêm Nesse começo O que que é esse começo Que sai daí Maravilhosamente Maravilhada Alegrinha Alegrinha Cô Céia 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 Da Boca Céia É conexão Recomeção Informação Outilidade Transilidade Muito bem melhor Obrigada É Transição Éließ Élica Obrigado Issa Gratidão De mais Obrigada Maravilhas Beijos, 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 beijos. Tchau, pessoal. Todo mundo já tá pra caminha. Acabou. Todo mundo pra casa agora. Cuidado, todo mundo já tá pra caminha. Sai, tchau. A gente vai dormir. Loucura, 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 loucura. Tchau, meninas. Um beijo. Tchau, queridas. Muito lindinhas vocês. Gratidão. Então, olha só.